Tchau. Salve, rapaziada. Alô? Não, eu tô sem retorno. Como que tá sem retorno, cara? Que eu tô te escutando. Eu tô sem retorno. Alô? Eu também tô sem alt e sem retorno. Lá atrás. Vai falar aí, Tucano. Eu tô sem alt e sem retorno. Ué, como assim? Não, agora eu tô escutando o Tucano. Acho que é o meu retorno que não tá vindo. Calma, esse fundo aí do The Ryan Show tem que botar a thumb da minha cara. Esse fundo aí que você botou é muito ruim. É que foi sem querer, foi nas pressas. Bom, agora voltou. Fala, galera. Salve, rapaziada. Seja bem-vindos à 82ª instância do The Ryan Show, o programa da família brasileira. Hoje eu terei a presença de duas pessoas muito célebres que tem um espaço muito interessante e muito importante da minha vida. De um lado, eu tenho ele, que é mais importante do que o outro. Estagiário passivo. E olha lá. Ele gostou. Essa foi muito boa, cara. E aí, Calma? Visão, rapaziada. Tamo aí pra mais um dia. Calma, eu tô muito orgulhoso que você... Já fez três mentorias. Três, não. Uma. Você já vendeu três. Quatro. Vendeu quatro mentorias. Quatro mentorias. Caralho. Cara, calma. O que você ensina a mentoria, cara? Pra ser igual você, bobão. Só um minuto que eu vou resolver o problema do áudio do nosso amigo aí. Enquanto isso, vai falando dos nossos patrocinadores. Ah, é. Então, abre essa câmera aí pra eu colocar os nossos patrocinadores. Eu vou avisar aqui nas redes sociais que estamos ao vivo. E no Twitter também. Pô, isso aí tem que fazer a Ana Júlia, hein? O Ana Júlia. Alô, Ana Júlia. Cara, sabe que a Ana Júlia pegou um cara da Kobe? Depois você liga pra ela. Ela é gata e não fui eu? O quê? A minha prima? Que a gente achava que era... Sapatão. Opa! Não, a gente não. A Ana achava que ela era sapatão. Tu não achava, não? Nunca vi pegando gente. Cara, quando eu mostrei nos stories, o nego ficou louco nela, cara. Claro que ficou maluco. O nego é tarado. Ela é gata? Olha isso! Mas eu nunca... Guigri. Eu descobri esse dia que a Ana Júlia era gata. Ela tem que 21 anos. Cara, eu nunca olhei. Cara, pra mim era a minha prima gorda, não sei o quê. Minha prima que bate em todo... Cara, minha prima gorda. Aí eu botei ela no story, o pessoal ficou enlouquecido na Ana Júlia. Eu falei, caralho! É que teu público é muito tarado, Raya. Aí eu falei, cara, no fundo, a minha prima é bonita. É. Bom, eu quero avisar vocês que essa live tá sem retorno. Acho que tá muito baixo. Só sobe aqui um pouco o volume, por causa do meu retorno. Põe no máximo, foda-se. Sem surdecer, sem surdecer. Alô? Agora tá alto pra caramba. Abaixa um pouquinho, mas graças a Deus voltou. É. Abaixou. E aí? Abaixou. Calma, você cansou de levar a vida... Tá bom, tá bom, tá bom. Você cansou de ganhar a vida levando comida? Não, não. Ainda é um ganha-pão. Ainda é uma das minhas fontes de renda. Ah, então você ainda ganha a vida levando comida. Cara, eu vou te falar aqui. É uma das fontes de renda. Quando eu aprender a dirigir, eu juro pra vocês que eu vou fazer Uber e vou fazer... Uber de noite. Não, é só pra conversar. Primeiro é pra aprender a dirigir de verdade, né? Porque eu vou estar na prática ali de dia a dia. E pra conversar com as pessoas. Cara, ninguém entende melhor da cidade do que o motorista do Uber, cara. Cara, eu odeio conversar com pessoas. Mas você é assim... Normalmente, o Tucano é uma pessoa sociável. É verdade. Eu amo pessoas. O Tucano... O Tucano é uma prova social, né? Caralho, Tucano. Quer dizer que quando você aprender a dirigir, você vai fazer Uber? Vou fazer Uber. Por um dia. Não, mas um dia fazer é um mês, mano. É que assim, o Tucano... Teve uma época que ele não precisava de grana, mas ele fazia tour pela cidade. Ah, o pub crawl? Mas é pra pegar gente. Eu vou... Não, e também tour diário. Mas é pra pegar gente, cara. Cara, mas eu duvido que o Tucano vai ficar cinco dias em seguida nuda. Ah, cara. Eu não vou fazer dez horas por dia. Eu vou fazer duas. Vou fazer umas corridas com as pessoas e vambora. Vou... Tenho que estudar, porra. Não vou ficar o dia inteiro. E você não precisa nem alugar conta, que você tem social, né? Social security, né? Eu não sou americano. Eu não sou residente. Ah, então... Mas eu vou arrumar. Eu vou arrumar aqui. Eu vou arrumar na Espanha. Eu vou fazer só pra aprender, mano. Dirigir e conversar com a galera. Cara, ninguém entende mais a cidade do que quem leva todo mundo que vive em outra cidade e mora na cidade, mano. Só não vou conhecer os pobres e pobres, né? Porque eles não estão no Uber. Então faz Uber Black. Faz Uber... Mas faz Uber em área boa. Aí, aí. Papo reto. Não, eu digo. Vocês dois precisam tirar a carteira. Sim. Quer dizer, eu tenho a minha. Só preciso renová-la. Não, a americana. Eu preciso renová-la, na teoria. Você não tem carteira americana. Não tenho carteira americana. Vai dar ruim pra você daqui a pouco. É. O senhor também precisa de carteira. Eu vou tirar a minha semana que vem. Eu já tô marcando por aí. Melhor fazer aqui do que em outros países. Aqui é o lugar mais... Cara, aqui o cara nem pede documento se você tá legalizado ou não. É mesmo. Estados Unidos é o lugar mais fácil pra tirar carteira. E eu diria que a Califórnia é o lugar mais fácil dos Estados Unidos. Então faça um favor. Cara, custa 45 dólares. Mas é isso aí mesmo. Eu vou fazer a minha semana que vem. Cara, quanto é no Detran? Ah, muito. O curso... E demora. Demora. O problema é que demora. Tem que fazer algo. Cara, eu não sei quantas horas há aulas. Cara, aqui a aula teórica é você estudar aquele livrinho. Aqui embaixo. É 1.400 reais. E ainda você paga 1.400 reais aqui, ó. Livrinho aqui. E adivinha, eu fui renovar minha carteira hoje. Eu não passei. Então hoje eu vou ter que passar a minha de estudando. Cara, o Tate fala o seguinte. Que todo mundo deveria ter vários passaportes e várias carteiras de motorista. Aí ele fala. Pô, eu tô dirigindo a 180. Aí me para a polícia. Eu tô com o carro da matrícula da Gizovênia. Eu mostro ele no passaporte da Polônia. E a minha carteira de motorista é da Romênia. O cara não sabe o que fazer, irmão. Só me deixa embora. É isso aí. E tipo assim, se um país for de perseguir, que nem aconteceu com algumas pessoas de um país aí que tem um Tuaquistão. Um carecão aí que manda no país. Mas eles acabaram perdendo o passaporte. Eu falei que tem um país aí no mundo que tem um careca. Quanto faz no mundo ter um careca governando? A Rússia. O Putin é careca, porra. Putin é calvo. Tem uma diferença. Tem um calvão aí governando. Se o Putin, por exemplo, quiser tirar a carteira de motorista de algum distante de Putin, ele consegue, né? Agora, tem oito, nove? Olha lá, o Nego tá falando que no Brasil, na Santa Catarina, custa R$2,800. Que isso? E quanto tempo demora? O pior é nem quanto custa. O problema é quanto demora. R$3 mil só de carro. É, tá nessa faixa aí mesmo, cara. Aqui, cara, R$45 pra tu tirar uma carteira. É, mas tem outro colateral, né? Que é caro morar aqui. Cara, é relativamente fácil. Hoje eu não estudei e eu fiquei por uma questão. Então amanhã eu vou passar. Baixei o aplicativo. Pode fazer todo dia? Se você falir três vezes, tu tem que fazer o processo tudo de novo, que é R$45. Porra, eu posso todo dia fazer até passar. É. Caralho. Eles basicamente querem que todo mundo tenha carro aqui, né? É, porque é uma coisa muito importante. Porque se você tem carro, você consome. Se você não tem carro, você não sai de casa. Você não consegue sobreviver na Califórnia sem carro. Não consegue. Tanto que a pavela aqui é morar no carro. Se um dia te pararem com essa carteira aí... É, mas eu sei. Você não vai sobreviver na Califórnia, porque o teu trabalho depende do seu carro. É. É isso mesmo. Então façam-me o favor. Vocês dois, façam-me o favor. Bora semana que vem? Não, ele... A gente tinha um deal aí... Não dá pra fazer online? Não, cara. O que é fazer online, pô? O cara foi feito em casa ontem? O maluco veio aqui, o Sugiro? Não, ele... O Sugiro? Ele até mudou o arroba, cara. Tá, estagiário é o Sugiro. Hein? Como é que é? Fazer online o que é? Ele, aliás, não fez em casa. Não, às vezes é fazer o teste... Não, você estuda online. É, você estuda online. Você estuda de forma online. Tem aplicativo aqui, você estuda online. Porra, o Viado, a gente pegou um livrinho só, ele pediu pegar dois, né? Foi o Fui... Eu te levo no DMV, tem um DMV aqui. Ah, já tá fechado. Só fui eu. Se forem duas pessoas, dá pra pedir dois, não dá pra ficar pedindo pros outros. Entendi. Entendeu? Tem que ir lá, e aqui do lado, o DMV aqui do lado. E depois a prova prática é quando? Ou não tem prova prática? Eu não sei como que é isso aí. Não, a prova prática, se você passar a teórica, você já pode marcar a prova prática. O problema é você passar a prova prática. Sem saber dirigir, né? Que também... Não, não, não. A prova prática do Brasil... Eu não sei dirigir, eu sei mesmo. A prova prática do Brasil, você tem que fazer baliza. Nossa. Porra, é difícil a prova prática do Brasil. Eu reprovei uma vez e... Aqui, mano, você tem que virar à direita no stop sign, virar à direita e fazer um backup na câmera. No domingo... Vocês entenderam, eu não sei nem ligar o carro, caralho. Eu tenho que realmente aprender a dirigir. No domingo, antes do Super Bowl, a gente vai sair. É, domingo é o único dia que não tem Ryan Show mesmo. Domingo a gente vai sair antes do Super Bowl, porque eu quero muito ver o Super Bowl. Mano, vocês são desviados, né? Quando que tem jogo Flamengo, aí tem... Não, mas eu paro. Domingo é o dia que não tem audiência, a gente não faz programa. Domingo eu paro. A gente só fez esse domingo porque você veio. Aí eu te levo lá em Santa Mônica, não sei aonde, em algum lugar com estacionamento grande e a gente roda. Entendi. Cara, aonde eu recomendo você levar... Cara, qualquer cosco... Não. Antes do horário ou depois do horário. Tu quer que ele chegue lá 8 horas da manhã? Cara, eu treinava driving às 6. Eu acordo às 5. 6 e 7 em estacionamento. Eu treinava driving 6 e 7. Não, é porque eu tô falando. O cosco em todo o momento é muito cheio. Entre o estado de carro. É muito cheio. 6, 7 da manhã. Cara, mas você não vai encontrar nenhum lugar que é vazio. Ah, vai sim. Tem, tipo, sei lá. Estacionamento vazio dia... Working hours? Em Ralph's, assim, acho que é mais vazio que o cosco. Na minha opinião. Na minha opinião é vazio que o cosco. Cara, o negócio do cosco é que ele é abertão. Mas tem muito estacionamento abertão também. Só que eu não sei aonde. Eu já cansei de fazer... Tipo, ficar rodando assim por um estacionamento aleatório. É mesmo? Só pra andar? Só pra andar. Tá que pariu. Cara, você é filho de vendedor de carro mesmo, mano. Tu gosta de carro, né, cara? Eu gosto, mano. Eu gosto. Gosto de dirigir. Eu odeio o carro. Eu odeio o carro. Eu odeio... Tucano, esse é o bagulho. Você odeia carro, mas é um mal necessário. Não tô reclamando que é um mal necessário, não. Tô só dizendo que, do mesmo jeito que ele ama carro, eu sempre tive a aversão. Eu acho que é o que a gente falou. Isso aí é skill de macho, cara. Comentei isso com a Rainha. Cara, fazer churrasco, jogar sinuca, dirigir... Sinuca não. Eu não acho que churrasco, esse é o que o senhor é importante, não. Pra mim, realmente é importante... Não, churrasco, dirigir carro e qualquer... Não, é lutar, lutar, atirar. Lutar e atirar é o primeiro disco de macho. Alguém é de tua casa, tua esposa, tua família. Tem que saber lutar e atirar. Depois a gente pode ir pra caça, ou realmente caça, e... Acho que dirigir pro homem moderno. Dirigir é a coisa mais importante. Meu irmão, se der uma guerra agora, e todo mundo tiver... Acabar a civilização, acabar a internet, acabar a porra toda, vai voltar pra caça, irmão. Se a tua mulher passar mal, tu vai fazer o quê? Não, se der uma guerra, cara, todo mundo vai morrer mesmo, então... Não vai morrer. Eu conheci soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial e falaram, cara, o problema não foi nem a guerra, que era uma merda. Foi o pós-guerra, não tinha nada. A gente foi pra Floresta Negra e foi sobreviver lá, entendeu? Caralho. Mas isso aí que tu tá falando é muito hipotético, pô. A gente tá falando de, tipo assim, coisas necessárias. Por exemplo, sua mulher passa mal. Sua mulher passa mal e você não... A mulher que dirige na tua casa. Tu não vai dirigir? Tu não vai pegar o carro? Qual é? Cara... É o maior peso. Não, esse que é o bagulho... Esse é o peso, esse é o peso. Cara, e eu fico batendo no Tucano o tempo todo por causa disso. Mas se você mora na Europa, por exemplo, que é onde eu moro, tu não tem nem estacionamento em casa. Isso aí eu concordo. A quatro quadras de você. Caralho, meu carro. No mínimo. Mano, meu carro. Ele tá perdido lá em Paris. Você conhece Paris? Sim. Sabe onde é a Tour Montparnasse? Tá. Aquele prédio gigantesco lá no... Mano, eu moro na Torre Eiffel e meu carro fica na Tour Montparnasse. Dá, tipo, 25 minutos? Andando, é mais ou menos isso aí. Tá bom. Então, cara, mas na Europa, essa trilha do carro não é real. Mas sabe aquele prédio altão pro lado de cá? Da Torre Eiffel que tampa a visão do avião? Esse! Que o coisa horrível. Aquela porra ali é... Aquele prédio lá gigantesco? Aham, aham. Cara, meu carro tá lá. E eu moro na Torre Eiffel. Caralho. Porque não tem estacionamento ali perto de mim. Não, não tem. Eu não tô discutindo aqui se é importante ou não dirigir. Agora, a teoria que a mulher passa mal... Cara, eu moro do hospital do Marra de Barceloneta. Eu moro há uns 10 minutos andando. Até eu pegar o carro no estacionamento. Até eu chegar no estacionamento é mais longe. O estacionamento mais perto da minha casa fica ali na estação de Barceloneta. Mas eu concordo com isso aí. Em questão de... Não. Não. O estacionamento... Ah, tem um ali perto... Ele mora no mesmo prédio que a gente. Ele morava mesmo? Perto. Não é o mesmo prédio, não. É perto. É o mesmo prédio. Não tem outro ali na talha-tela. Lá no fim do... A gente morava na caixa. Tucano, o meu carro ficava literalmente debaixo do meu prédio. É mesmo? É mesmo? Porque você entra pela talha-tela e você desce aquela porra toda lá e eu deixava exatamente debaixo do meu prédio. Ali na... No subterrâneo ali, né? É. É. Eu pensei no primeiro que não tem um carro que eu pensei em onde estacionar, mas o primeiro ali... Entra pela talha-tela. Entra pela talha-tela. Entra por lá mesmo. Isso aqui virou uma resenha. Mas pode queira deixar a resenha. Vamos lá, pauta. Dirigir é coisa de macho. Mas o mais importante é lutar e atirar. A gente tem nossos patrocinadores aqui. E ontem vocês viram um dos nossos clientes, nossos membros da Kobe Jr. aqui no estúdio. Você viu que o moleque, cara, ele desenrolado. Ele tá com 18 anos jogando bola nos Estados Unidos, morando sozinho, saindo de Uberlândia e, pô, fazendo os cortes dele de comida com 18 anos, cara, Zé Ninguém ele não é. Entendeu? E é esse tipo de pessoas que você vai estar se conectando dentro da Kobe Jr. Beleza? Homens que querem alguma coisa da vida. Homens héteros que não falam o pronome neutre e estão focados em desenvolvimento pessoal e ganhar dinheiro e viajar o mundo. Entendeu? Então ontem foi uma experiência muito interessante ter o Kawan, que é o novo apresentador do programa da Kobe Jr., né, Kawan? É isso aí. Kawan fazendo a nossa preliminar, entrevistando o Eric, que agora tem um novo nome. Sugiro Kimimami. Arroba, estagiário Sugiro, porque é Sugiro Kimimami. Pra quem não viu a live ontem, o moleque é japonês. É, é. Então, e depois a gente vai trazer o Angolano, que é o maluco que mora com ele. É, a gente vai trazer o Angolano. Ele é da Kobe Jr. também, o Congolano? Os dois, é. Os dois são. Vamos trazer o maluco que mora com ele. Mas aí tem uma pauta boa, cara. Skills de macho. Eu acho que todo homem tinha que aprender a sobreviver entre cheiro. Calma aí, seu arrombado. A gente tem que terminar os patrocinadores. Não tá em hora de fazer palco aí. Ah, perdão, perdão. Achava que eu tinha passado aqui com o Kobe Jr. Agora, BTB Sports transmitindo o jogo de hoje no Brasil? Calma aí, calma aí. Eu quero saber só. Perguntei. Rapaziada. Eu tomo café, Tucano? Ainda não, mas que você não trouxe. Puta que pariu. Calma, água, hein? Cara, sabe o que é isso? Eu aceito, água, aceito. O Tucano, quando ele fica mais de uma semana sem comer alguém, ele fica insuportável. Não bateu uma semana, não, cara. Vai bater... Caralho. Vai bater sábado. Porra, aí é boa. Acabou de sair o gol. Maurício. Maurício do Inter. Com o passo do Hendricks. Que ia jogar no Flamengo. O Maurício ia jogar no Flamengo esse ano. Não, então, rapaziada, link está na descrição para você entrar na mais nova fraternidade, a Kobe Jr. Obrigado. Para jovens abaixo de 23 anos. Se você tem entre 14 e 23 anos, você vai entrar na Kobe Jr. Junto com o Kauan. Junto com o Eric. O arroba Kobe Jr. A gente estava zoando ontem o Kauan. Falando que tinha... Não, mas é sobre a Kobe Jr. É sobre a Kobe Jr, porra. Calma. Confia em mim. A gente estava zoando ele. Comparando ele com outro moleque de 20 anos que estava jogando bola. Quem era? Não esqueci agora o nome dele. Bellingham. O Ryan falou o seguinte, cara, já para eu pensar que o Bellingham tem idade do Kauan, falando assim, pô, o Kauan está atrasado na vida, né? Olha onde está o Bellingham. Mas, cara, para o atleta, concordo, tem que estar jogando agora o pré-olímpico, o cara que é top. Então já está no Real Madrid, o cara que é muito, muito top. Agora, o cara que é top, sub-20, que não é atleta, tem que estar na Kobe Jr. O cara que, porra, não quer dirigir Uber, o cara que não quer me trazer aqui no lift todo dia na casa do Ryan, tem que estar na Kobe Jr. Tamo junto, Tucano. Ô, Kauan. Oi. É impressão minha ou essa câmera aberta está meio assim, ó? Deixa como está. Mas, cara, rapaziada aí do chat, vocês estão vendo que a câmera está meio assim, ó? Eu estou tendo que assistir. Eu estou assistindo aqui, eu tenho aqui eu mesmo no vídeo, ó. E eu estou tendo que fazer aqui, mais ou menos. A minha câmera não, mas a câmera aberta está meio assim, ó. Bom, isso aí, não, isso aí, ó, vai entrar no relatório aí do nosso produtor, que não é mais estagiário, mas ele é produtor, então ele tem que se sacar para essas paradas. O outro, o outro patrocinador é a BTB Sports, que como o Tucano perguntou, ele não está fazendo o jogo da seleção, por quê? Porque seleção não tem audiência. Toma, vai tomando. Cara, mas a gente faz até recebimento do paiê, tem audiência, BTB, mas vamos lá, vamos lá. Cara, mas olha só. Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu terminar aqui a BTB. Isso é uma pauta. Isso é uma pauta. Rapaziada, sigam BTB Sports, é o novo conceito em esportes brasileiros. Você vai seguir os bastidores de todos os times. Começamos com os times do Rio, e agora já fincamos uma bandeira em São Paulo, e tivemos um resultado relativamente bom com a chegada do Lázaro no aeroporto de Guarulhos para a apresentação no Palmeiras. Então, estamos entrando no mercado de São Paulo, sim. Siga a BTB Sports. BTB Sports é uma iniciativa minha e de um sócio meu lá do Rio de Janeiro, com muita experiência no mercado esportivo. Então, para mim, é a menina dos olhos aqui do portfólio das empresas do grupo. Então, já falamos da Kobe, Kobe Jr., BTB Sports, e aí agora eu vou liberar essa pauta. O Tucano falou, está transmitindo a seleção brasileira. Não. Mas transmitiu o Pae no aeroporto. Sim. Tucano, você que entende pra caraca de BTB Sports, explique, calma, explique pro Tucano o que realmente dá mídia na internet. Torcida do Vasco, no geral. Torcedor Vasco caindo. Você falou, o Ryan, na verdade, falou sobre a seleção brasileira não dar audiência. Isso é verdade. A gente, brasileiro, só para para assistir a final... Na Copa. Na Copa. A seleção brasileira, na Copa. Não tem amistuso, nem Copa América, só na final, quando a gente chega, o brasileiro para. Mas, cara, o Brasil... Eu vou ler aqui os 10 vídeos mais vistos do BTB até hoje. Vamos lá. Chegada de Pae no aeroporto. Quantas pessoas deu? 284 mil views. Cara, tem muita gente desocupada no mundo, né? Mas tudo bem. Vasco e San Lorenzo, direto do Uruguai. 282 mil. Só no rádio? Só no rádio. Vasco e San Lorenzo eram um... Era amistoso. Era amistoso, é. De merda. América, Mineiro e Vasco. Caralho. Só o pré-jogo, só a porta do estádio. 172 mil. Chegada de Robert Rojas, lateral direito, no aeroporto. 151 mil pessoas. Vasco e Maldonado do Uruguai. 149 mil views. Treino do Vasco. A gente mandou um repórter pro Uruguai pra filmar o treino do Vasco na areia, fazendo um fundamento e físico na areia. 142 mil views. Inacreditável. Sétimo lugar. Posse de Pedrinho. 134 mil views. Caralho, deu mais gente do Paiguinho do que do Pedrinho, beleza. 125 mil views para a chegada de Addison no aeroporto. Addison. Nome lugar, eleição do Vasco, 122 mil views. Décimo lugar, chegada de Rossi, 118 mil views. E aqui, pra fechar o top 10, oração de Cabo Daciolo. Ele é vascaíno, né? Ele é vascaíno. Cara, isso aí foi... Você lembra dessa, Cauã? Eu posso até explicar essa. Explica o que o Cabo Daciolo foi. Alguém aqui do chat, rapaziada do chat. Vocês lembram quando o Cabo Daciolo foi fazer uma oração ao vivo? Lembra dele abrindo a Bíblia no debate, cara? Ele é demais. Cara, não é nem isso. Mas a questão é que ele realmente puxou uma oração, porque o Vasco tava completamente fodido no campeonato. Ele puxou mesmo. Tava muito fodido. Cara, esse Cabo é muito bom, mano. Esse Cabo é muito bom. O Vasco tava muito fodido. O oração forte. O pessoal tá lembrando aqui. O pessoal tá lembrando aqui. Salvou o Vasco. E foi essa a oração. E eu vi essa porra no Twitter. E eu gargalhei. E eu gargalhei. Eu ri muito. Eu ri muito. E eu falei que não é possível que os caras do... Só que calma, calma. Não tá na operação ano passado, né? Eu falei que não é possível que os caras do BTB transmitiram a oração do Cabo Daciolo em São Januário. Só que eu vi isso aí no Twitter. E eu gargalhei de rir no Twitter. E quando eu olho bem pro vídeo, eu só vejo a marca d'água lá. O símbolozinho da BTB Esporte. Eu falei. Opa. Cara, genial, né? Eu conheço isso aí. Acharam um nicho, né? Até a inteligência mesmo do Google. A inteligência mostra pros Vasco andam pra Vasco ainda. Porra, a Venezuela empatou, mano. Puta que pariu. 22 de segundo tempo. Gol do Bolívar. Que merda. Não, tem jogo ainda. Tem jogo. Tem jogo. Começou agora. Não, começou agora. Caralho, tá com 22 de segundo tempo. E caralho. O Brasil tem mais finalização. Não, tá papal mesmo. Puta que pariu. Cara, o Brasil com esse empate... Fica complicado. Vai ter que ganhar a Argentina e levar. Então, graças a Deus, a Argentina empatou com o Paraguai. Se o Brasil empatando hoje, ainda depende só de si. Não, porque o Paraguai tá com 4 já, né? O Paraguai tá com 4 do lado de lá. Tem que passar no saldo o Paraguai. Ih, cara. A Venezuela vai tá com 2. 5. Se ganhar. Não, empatou contra a Argentina e empatou agora. Não, mas se ganhar, vai a 5. Vai a 5. O Brasil e o Paraguai... Então, o Brasil tem que ganhar e passar do Paraguai no saldo, né? É um gol só. Então, ganhar a Argentina é de 2x0. Puta que pariu. Porque foi 2x2 o jogo do Paraguai, né? Tem mais gols que a gente. Vai sair gols pró. Então, tem que fazer... Argentina e Paraguai foi 3x3. Ou ganha hoje, ou tem ganho de 2x0 da Argentina. Tem que ganhar hoje, né? Vai sair gol do Hendrik. Que bosta. Vai sair gol do Hendrik. Gosta dele? Eu gosto, gosto sim. Caralho, que pica. Cara, a minha... Porra, a animação que eu tava pra live... Fudeu com esse gol agora. Calma, tem jogo, Ryan. Pra ser pessimista. Faz, ué. Cara, o Ryan, ele odeia futebol, mas a seleção... Cara, eu gosto muito da seleção, cara. Ele só gosta de esporte e ninguém gosta. Futebol americano. Não, eu não gosto de esporte. Mas eu gosto da seleção brasileira. Ah, é. Tá bom. O único esporte que eu gosto é da seleção brasileira. E as finais da NFL. Você sabe muito bem que é só as finais da NFL. Cauã, Cauã é prova. Cauã, a gente tava aqui desde o início da temporada, certo? Quantos jogos da NFL eu fui? Nenhum. Quantos jogos você foi? Um. Quantos você assistiu? Vários. Nenhum. Não, você assistiu o jogo do Detroit. Opa, assistiu o quarto-quarto. É aquele que a gente viu. É. Aquele que a gente viu junto aqui, em casa. É. Mas é finais, cara. Playoff é playoff. Cara, o ponto fraco do Ryan é o futebol americano, galera. É assumir que ele gosta de futebol americano. Playoff é playoff, cara. E eu... E eu... Hã? E num jogo bom. Tu sabe falar pra mim quatro times do NFL, Cauã? San Francisco 49ers. Opa. Kansas City Chiefs. Opa. Philadelphia Eagles. Opa. Detroit Lions. Acabou, viu? Quatro. Los Angeles Chargers. E... Na verdade, era San Diego Chargers. E agora é Los Angeles Rams também. Tem dois Los Angeles? É. Cidade boa... Cinco anos atrás, tinha zero Los Angeles. Tem dois agora? Tinha zero. Caralho. Agora tem dois. Porque o San Luis, que é uma cidade toda totalmente fodida, perdeu o Rams pra LA. E o San Diego, que apesar de ser uma cidade muito rica, é uma cidade com um mercado muito pequeno. É... E aí os donos do time de San Diego mudaram pra cá. Cidade grande. Não, mas vale a pena pro negócio do NFL ter dois times na mesma cidade? É, o mercado de mídia é muito grande. É, sim. Imagina você vender direitos de TV para o mercado de San Diego. Pede atenção. Aí você vende pra LA, que é gigantesca. A diferença de grana é muito gigantesca. O primeiro ano, se você tem uma ideia, o San Diego Chargers, quando mudou pra LA, jogou no estádio do Galaxy, que cabe 20 mil pessoas. E não lotou. Não lotou. E tava um pouco se fodendo. Agora joga no SoFi, que é o estádio pica das galáxias. Não lota. Mas, cara, o valor de mercado do time subiu 3x só por ele estar em LA. Perdeu um torcedor. Vou te falar. Cara, duas coisas que me deixaram... Tipo, meio que eu brochei com o futebol americano. Eu parando de jogar futebol americano, 2014 pra 15. E um ano depois, meu time não existiu mais. Eu falei, ah, cara, qual é? Então, tipo, é a mesma coisa que o Flamengo mudar pra Brasília. Que porra é essa? Pra mim, que eu moro fora, já não me afeta, né? Mas, claro, que é a aula do Maracanã. Exato, exato. Porra, não tem graça. Mas vamos voltar aqui o ponto. Cara, top 10 da BTB é Vasco. Eu acho que a inteligência do Google tá empurrando pros vascaínos. Não sei se necessariamente isso é uma prova que Vasco engaja. Mas aí, vamos lá. É isso aí. É ovo ou a galinha? De novo, a gente começou transmitindo todos os times. E aí a gente viu que o Vasco dava 100 mil, o Botafogo dava 10 e o Fluminense dava 2. Ou seja, o Fluminense, vocês não conseguem engajar com os caras, né? Nunca. Nem na final da Libertadores. A gente já falou sobre essa pauta aqui. Não, eu já vi você falando, mas eu acho que talvez a dificuldade seja engajar com aquela torcida. É outro público, é outro gosto. Ele gosta de dar o bumbum, você é homofóbico. Não, não, cara, é o seguinte. Tem a ver com o fato de que o Norte e o Nordeste, eles assistem em TV do Rio. Não sabia disso, mas todo mundo que mora na Bahia, em Recife, eles têm dois times. Eles têm o time local e o time nacional. Não só na Bahia e na Recife, né? Isso acontece... Eu não sei se na Bahia e no Recife isso acontece. Eu acho que são os lugares que isso não acontece. Agora, o resto do Nordeste, Centro-Oeste, Norte, todo mundo tem dois times. E os campeões são Flamengo, Corinthians, Vasco, São Paulo e Palmeiras. Vasco. O Vasco é absurdamente grande, cara. O Botafogo tem torcida mais, acho que, fora do Rio do que no Rio, sabia? Pra não saber disso, não. É uma percepção que eu tenho. Tem mais o Botafogo que conheço que mora fora do Rio do que o Tricolor que mora fora do Rio. Não conheço o Tricolor de Brasília. E aí, cara, até o Cauã tava de prova aqui que no final do ano passado, cara, eu tava torcendo pro Vasco. Botar mesmo o Vasco e tudo. Cara, eu tava torcendo pro Vasco porque... Se o Vasco fosse pra segunda divisão, cara, o meu investimento na BTB Sports ia por água abaixo. Eu não gosto de perder dinheiro. Entendeu? Então, cara, o bagulho é esse. Então, hoje em dia, eu quero que o Vasco se dê bem. Eu quero que o Vasco vá pra Libertadores. Porque é meu ativo, né, cara? É um investimento meu. E o Vasco tá com bom time pra Libertadores. Tentar, né? A briga. Falando em futebol, Tucano. Vamos lá. Explica pra gente quem é Carolina. Ah, cara. Carolina é o namorado da Carolina. Carolina. É, Carolina. Carolina. Ah, mas assim, eu vou te contar um segredo. É que eu não quero falar de pessoas na pessoa porque se eu falar mal dá problema, né? Mas tá dando certo essa relação aí. Ó, tá dando tão certa a relação que hoje o Léo Pereira fez uma puble. Rapaziada, não sei se vocês viram, mas se vocês viram a puble do Léo Pereira, você coloca aí no chat. Ok? É o seguinte. Lembrem-se que... A Venezuela virou. Calma aí. Hã? A Venezuela virou. Eu não acredito, cara. Tá de sacanagem. É sério. Acabou. Caralho, a Venezuela virou. Não, o Brasil consegue com quatro. Não, vai três. Se o Paraguai ganhar lá... Vai a três. Já era. Se o Brasil não empatar aqui, acabou. Não, calma aí. O Brasil ganha da Argentina vai a três. A Argentina tem dois. Paraguai. O Brasil vai a zero, cara. Ah, é. A Venezuela já era, é. Mas se bem que eu não tô vendo bem. Tá aqui dois a um, mas eu tô vendo o gol da Venezuela. Talvez seja um erro. Não, sim, sim, sim. Gol da Venezuela. Gol da Venezuela. E olha lá, o Grêmio contratou o Diego Costa. Pica, cara. Vamos voltar pra nossa pauta, que tá foda. Que pica. Ah, também, né? A gente estive com o Ramon Menezes. Tem que se foder essa BF mesmo. Tá muito mal o trabalho. Mano, cara, vai perder toda a graça da Olimpíada de Paris, mano. E tem VAR, tem VAR, tem VAR. Calma, tá no VAR, tá no VAR, tá no VAR, tá no VAR. Tá no VAR, tá no VAR. Cara, vamos assistir esse jogo aqui, então. Isso aqui virou meio também esporte, pô. Foda-se. É jogo do Brasil, irmão. É jogo do Brasil, irmão. Calma aí. Pô, o maluco chutou da entrada a área e chutou no canto direito de Micael. Como é que vai ter um VAR se o cara ficou de longe? Ah, não sei. Só tem que ter no VAR, mano. Botar a mão na bola. Qual é o piratão aí pra assistir? Eu tenho Sport TV aqui. Não, mas a gente tá nos Estados Unidos. Ah, eu tenho... Mas eu pago com essa porra. VPN. Não, cara. Nos Estados Unidos não tem direitos. Eu também tenho Sport TV. Eu tenho VPN, porra. VPN. Ah, vê aí. Se eu tiver VPN, eu consigo ver. Rapaziada, vamos reagir a este momento... Talvez triste da história do futebol brasileiro. Tristonho do futebol brasileiro. O atual bicampeão olímpico ficando de fora com uma geração maravilhosa. Caraca, uma geração rica, mano. Com as estrelas jogando, porque não podiam estar jogando. Estão jogando, estão jogando. Anulou, anulou. Anulou? Boa, boa. Aí, estagiário. Caralho, mano. Foi a melhor atirada que tu teve. Ah, pô, finalmente. Caralho, estagiário. Caralho, vamos fazer uma maneira para a gente botar o jogo aqui e reagir o jogo sem perder. Vou te passar o login agora. Não, não. Não, mas ele não tem VPN lá. Não, mas porque... Essa televisão está na mesma Wi-Fi. Mano, fodeu. Vamos botar aqui nessa porra aqui. Cara, lembra da gente na Copa? Uma transmissão não dá problema, não, com o direito tutorial? Dá, dá. Pior que dá. Tucano, lembra da gente na Copa? Lembro, das duas. Não, na Copa do... Do Catar, a gente fazendo essas gambiarras crutas. Para vir na casa da TV, né? Vambora, Brasil. Vambora, Brasil. Hoje a live é react do jogo do Brasil-Viranzuela, galera. Puta que pariu, cara. Daqui a 15 minutos a gente volta a falar de coisa importante. Ih, quase! Rapaziada, a gente vai ter que... É, a gente teve que... Alguém do chat aí explica para mim por que esse gol foi anedo. Olha a câmera dele. Hã? Hã? O pessoal está falando que a Venezuela está com fome de bola. Está com fome de bola. Quase. Cara, foi gol. Foi gol, porra. Roubaram o venezuelano, mano? Pô, já não basta um governo de merda. Tem que roubar os caras ainda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ela estava impedida. Ah, o cara estava aqui na frente, olha. Ele estava na frente, ele atrapalhou avisando o Mikael. Mas não dá problema, não. Não está vendo? Ah, é? Bateu na trave. Para mim é gol. E aí voltou nas costas do goleiro e tinha um cara impedido. Para mim é gol. O Alvar procurou formiguinha no elefante. Rapaziada, rapaziada do chat. Gol. Vê aí, cara. Explica para a gente por que o gol foi anulado. Alô, chat. A gente podia narrar o jogo aqui, hein? Cauã, tira essa porra, cara. Não vai dar bom, não, cara. Não vai dar bom, não. Claro que vai, mano. Não, não, mas qual é, cara? Tira isso que está feio. O pessoal está reclamando. Aí você perdeu o setup da... Que setup? Esse aqui estava solto? Que você falou? Mano, aqui é expor um em cima do outro ao vivo o tempo todo. É mais ruim nesse podcast nosso. A gente parar para ver o jogo, foda-se. É falta de profissionalismo mesmo. É mesmo? Não, isso é patriotismo. Não, não, não. Para de ser negativo, rapaz. Pô, pior que... Cara, esse maluco me segue, cara. A gente está ajudando ontem. Juro para você, esse maluco da seleção me segue todos. Tem um áudio aqui do Lucas Fasson. Deixa eu ver aqui. Os caras, tipo, falando preocupado com o que eu falei de tatuagem, cara. Caralho. O Lucas Fasson, que era de São Paulo, ele era meu peixe lá em Moscou, né? Eu ajudei ele com um monte de parada. Deixa eu ver aqui. É muito bom ter amigo jogador. É uma pauta para o nosso cara no programa para não acabar o jogo. A gente pode conversar a vez do jogo também, não tem problema. É só celebrar quando sai o gol. Não fazia isso na aula. Fechia jogo na aula da Copa. Cara, a minha geração, infelizmente, não tinha smartphone quando eu estava no colégio. Então, eu me fodi nessa aí. Mas, assim, eu falei ontem aqui que tem que ser patriota, tem que ser nacionalista, tem que ser nacionalista, tem que ser nacionalista em todos os âmbitos, cara. O Brasil, o país de futebol, não pode ir fora da Olimpíada. explica para a gente por que esse gol foi anulado. Ah, o cara da Venezuela estava impedido e participou do lance do gol. Para mim, não participou, não. O gol foi legal. Foi assaltado da Venezuela em casa. Foda-se, porque aqui é Brasil. Se tiver que roubar para a gente para a Copa do Mundo, imagina uma Olimpíada sem o Brasil, rapaz. Está maluco? O cara não está falando que você está bonito hoje. Eu sou bonito, obrigado. Foi mulher ou foi homem? Seu homem, eu quero saber. Calma, você devia botar o cabelo com gel assim, igual o Tucano, cara. Deixa crescer. Sério, cara. Tu vai ficar... Sério? Eu não entendi porque você cortou cabelo. Tu quer ficar com cara de marginal se você já tem cara de chede. Cabelo de chede. O que eu não entendo é o teu bigode, cara. Eu gosto. É, mas tira muito o teu VSM. O que é o VSM? É o teu valor sexual de mercado. Você fica com cara de latino. Se você tirar o bigode com cara de europeu. No lugar onde a eugenia puxa para ser europeu, né? Rapaziada, se vocês mandarem... Falando nisso, tem LivePix aí, Cauã? Tem um. Se alguém mandar 500 reais de LivePix, a gente vai cortar o bigode do Cauã ao vivo na live. E eu corto mesmo. Por 500 reais, eu corto. Se mandarem 600 reais, eu vou falar em 1x. Mas esse que eu não diário tem que vir para o meu bolso. Mas se... Sobe lá. Ficou aqui embaixo? Caiu alguma coisa. Caiu alguma coisa. Ah, tá. Caiu alguma coisa. Porra, eu estou... Olha, viu o espírito do pai? Foda, né? O instinto, né? Tucano está parecendo o Coringa. Temos LivePix. Tá, lê o LivePix aí. É boa, Cauã. Cauã está foda hoje. Raul Dorne mandou 150 reais e a gente disse assim. Boa noite. Boa noite, Raul Dorne. Como é que você está, cara? Boa noite, Raul Dorne. Rapaziada, Raul Dorne é o Pestana. É o Pestana? Então ele está botando dinheiro do bolso da empresa, botando de volta da empresa. Não, Raul Dorne é o cara da Kobe lá. Ah, tá. Ah, é mesmo, é? Rapaziada, dá o like aí. Mas vamos lá, vamos falar aqui então sobre o nosso futebol brasileiro. Como é bom ser amigo de jogador de futebol, é uma pauta boa. Por que eu e você lidamos tão bem com jogador de futebol? Cara, tem uma única razão que é o seguinte, é a única profissão que na minha idade tem tanto dinheiro quanto eu, então eles têm as mesmas dores, curtem os mesmos lugares e querendo ou não comemos as mesmas mulheres. Dinheiro e fama, né? Então acaba que tem um mindset muito parecido do homem alfa de 20 a 30 anos. É, é. E aí, cara, cara, meus amigos, pessoal que eu troco ideia é pai e jogador. Ó, João Hashtag pai e empresário. Tem mais ou menos a mesma grana que eu. Tem um pouco mais. Guilherme Marinato é pai e é jogador. Entendeu? Guilherme Marinato goleiro lá da da seleção russa. Vou te falar que eu acho que o Brasil vai empatar esse jogo e vai ser difícil ganhar a Argentina com esse futebolzinho aí. Cara, Brasil é Brasil. Vai tirar um coelho da cartola, uns caramba. Empatando hoje ainda dá. Não, pior que, calma aí, empatando hoje o Brasil vai a 4 se ganhar a Argentina. O Paraguai vai a 4 e pode ter jogo de compadre do lado de lá. Exatamente. Fudeu. Porque o Paraguai tem 4 empatando fica com 5 tira o Brasil. A Venezuela vai pro próximo jogo? Com 2. Ah, não tem compadre não. Só se a Venezuela ganhar, né? Porque aí ela vai a 5. Não tem compadre. Vai a 5. Mas tem o risco da Argentina ganhar e botar no cu deles. Então o Paraguai tem que jogar. Não, tá bom. Vai ser a última boa rodada. boa. É quando? Domingo? Na hora do Super Bowl? Rapaziada, eu tava falando com o Tucano ontem sobre... Cara, seria legal alguém entrevistar o goleiro Bruno. Eu faria isso com o maior prazer. Rapaziada, se alguém tem um contato do goleiro Bruno, manda pra mim no Rayan 700. porque, cara, eu tenho... Eu sou dono de um podcast aí que ninguém sabe que eu sou dono. Seria legal esse podcast que eu sou dono entrevistar o goleiro Bruno. Vai dar uma mídia do caralho. O problema é que é Blackpill, não. Como assim Blackpill? Porra. Ah, não. Entendi também, não. Já pagou a pena dele, cara. Tá solto? Tá solto. Cara, se o presidente do país foi condenado e tiraram a condena, por que um cara que já cumpriu a pena... Não matou, né, cara? Não matou. Teoricamente, manda matar, né? É diferente. Ele não tem Instagram. Tem. Oficial goleiro Bruno. Oficial Bruno goleiro? Deve ser. E é ele mesmo? E o mais legal é que tem uma foto dele agarrando o Rottweiler. O que é isso? Ele postou no próprio Instagram a foto dele agarrando o Rottweiler. Mas ele postou, mano. Para, para, para. Para, para, para. Cara, já vou mandar aqui para o meu staff. É, leva o a fundo o podcast. O cara mandou no chat. Mas, cara, qual o problema de falar com a pessoa, entrevistar a pessoa? Não tem problema nenhum. O problema é que é um assassino. Pô, mas tem conteúdo para tirar, cara. Isso é adiômenem. Assim, eu acho que é uma coisa muito importante entender o que é adiômenem. Você não tem que ser amigo do Bruno, você não tem que querer o bem dele, você não tem que fazer... O problema é seu que você quer fazer com o goleiro Bruno. Agora, se tirar a informação do cara, perguntar o que aconteceu, se ele se arrepende, se ele assume, se ele não assume, são coisas que eu gostaria de saber, por exemplo. Já mandei aqui para o pessoal da minha equipe lá, do podcast, que ninguém sabe que eu sou dono. Vamos pegar, por exemplo, o cara que matou aquele presidente de Santo André, o prefeito de Santo André, qual o nome dele? Daniel... Dantas. Dantas. O cara foi lá e matou o prefeito. Se encontraram o assassino dele, eu entrevistaria o assassino do Celso Daniel para saber como é que foi quem mandou matar. Cara, alguém tem que entrevistar. Entrevista, entrevista. Uai, entrevistando a Suzane. Eu entrevistaria a Suzane. Pô, Suzane... Von Richthofen? Essa mesmo. Ela mesma. Caralho, outro bom nome. Vou mandar aqui para o meu camarada aqui. O difícil é eles quererem falar, mas eu adoraria tirar a informação deles. Pô, vocês são doidos, cara? Caralho, mano. Olha que excelente ideia. Tem que servir espetinho de carne no podcast. Ah, não. Aí já está. Caralho, mano. Caralho, assim, medo do quê, cara? Qual é o seu receio em relação a isso? Caralho, caralho. De ele te matar? Não diz, mas tem medo da fazer. Servindo espetinho de carne no podcast. Cara, e aí o novo host, sabe quem é o novo host? É o Pestana. Imagina o Pestana e o outro camarada lá entrevistando o goleiro Bruno, mano. O Pestana é o novo host? Não acredito. É, a gente... A gente está na... A gente é acionista. Eu chamaria um cara mais voltado com a pauta daquele podcast lá. Mas, enfim, isso vai para outro momento que eu não quero falar qual é o podcast. É, não pode dizer qual é o podcast. E se botar o Pestana vai ficar óbvio que é seu, né? Se botar o Pestana vai ficar óbvio que é seu o podcast. Não, quando a operação terminar toda, vai estar cobrando tudo quanto é lugar lá. Ah, entendi. Não vai saber que é meu. Verão. Ih, 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 Ih. Gol, goleiro. Caralho. Nunca critiquei, Hendrik. Nunca critiquei. Porra. Caralho, vamos para a Olimpíada. Puta que pariu. Puta que pariu. Ah, não. Não foi Hendrik, não. Foi birô. Foda-se quem foi. Caralho. Brasil, caralho. E o Hendrik puxa saco e foi lá e abraçar o... Mas o passe do Hendrik. que passe, que passe, que arrancada que batida, o Henrique quase defendeu o cara, que chute horroroso, a chuva quase parou a bola, mas entrou. Pô, passe do Henrique nunca critiquei o Henrique, hein Brasil ó, mesmo assim ó, mesmo assim, mas mesmo assim a gente não se garante não. Pô, mas é um passe muito importante, né deixa eu ver, agora a Venezuela Venezuela fica com um ponto, Argentina dois, Paraguai quatro Brasil três, com empate também desclassifique já o Brasil empatando vai a quatro a gente, é, Venezuela ganhando Paraguai, é saldo de gols melhorou a situação, né não resolveu, mas melhorou a gente tava quase perdendo o jogo há dez minutos atrás, mano ah, deu uma de John Kennedy lá, tirou a camisa e tomou o cartão amarelo fez a fusão, manhã Bruno Henrique e Gabigol cara, esses moleques não sabem nem o que é fusão, mano não, eles sabem o que é o Gabigol e o Bruno Henrique quem é que faz a fusão? quem é que faz a fusão? bom, errou, não é, não é tem Trunks? aí sim porra, tu acha que o Goku e o Vegeta não partam também, não? não, nunca fizeram aquela língua mas não, mas porra, tu que não sabe do anime caralho, mano, ele sabe pra caralho de Dragon Ball Z tu vai querer discutir Dragon Ball Z com o Tucano cara, eu assisti tudo desde muito tempo na antepenúltimo episódio de Dragon Ball GT eles fazem um simulado de fusão mas Dragon Ball GT não foi escrito pelo Koryama então não conta mas atualmente tem um filme não, aquilo não é canônico mas tem um novo filme não é canônico, boa, boa, adorei a palavra eu não vi Dragon Ball Super também não, não vi só vi Dragon Ball Z como assim canônico? canônico é da igreja, né? se você não segue a bíblia você não é um livro canônico, entendeu? então como não foi escrito pelo Koryama canônico foi até o GT não, até o Z não o Super eu não assisti, talvez o Super seja não, Dragon Ball F é criado por fã Dragon Ball GT não é canônico Dragon Ball Super é onde para a história hoje em dia no anime é que eu não vi o Super não, calma aí Dragon Ball GT não é nem canônico foi feito pela equipe do Koryama mas ele não foi ele que escreveu não, ele morreu tanto que escreveu tanto que escreveu o Super, né? só é uma história tipo paralelo mas não é canônico ou seja então o último Dragon Ball original é o Dragon Ball Z do Majin Bu não é o Dragon Ball Super até o Super que lançou pouco tempo atrás era o Dragon Ball Z só que eu já era muito adulto para assistir Dragon Ball com porra 35 anos, né? tá, e o Dragon Ball Super é o quê? é o... é uma história nova, é muito bom inclusive não tem nem Goku, então que isso? como que não tem Goku? assim, não tem Goku não tem Dragon Ball, né? pô, é bom pra caralho eu recomendo se você gosta de Dragon Ball não, eu sou adulto, cara perdi a atenção desse sonho não dá não é aquele nome que é de PicPegra é legal quando é criança, né? hoje em dia não dá mais porra, é uma coisa que... ai caralho irmão, é furar a bola é se jogar no chão porra, Brasil mano, a gente... cara, quem diria a gente sofrendo tanto contra a Venezuela, hein, cara? é o futebol moderno, né, cara? o nível técnico cada vez é menos importante cara, mas assim pra Olimpíada não ter o Brasil é uma pica pra todo mundo pro Brasil e pra Olimpíada é uma pica pro Brasil é cara, você para agora isso aqui é uma pauta boa, ô Tucano vamos lá eu tenho medo do Brasil não ir pra Copa é impossível com 7 convocados não, 48 não essa agora é quase impossível, mas... não, 48 não porra e a próxima Copa vai ser Paraguai, Argentina e Uruguai já vão estar garantidos então, tipo vão ser 6 vagas pra 7 países não, vão ser vão diminuir vão tirar as vagas e come embora então, vão ser 3 vagas pra 7 países não, desculpa 3 vagas pra 6 países ó, me mandaram uma mensagem assim e aí, Rayan se eu te apresentar uma proposta eu sou um atleta que em 2 danos de esporte já está entre os melhores do país treinando em um dos melhores clubes do país no meu esporte porém não conseguiu jogar todos os campeonatos por causa dos custos de viagem então, minha proposta é você paga todos os meus custos até eu ser um atleta olímpico onde eu vou conseguir me custear em troca eu te dou 15% de tudo caralho que proposta merda que for relacionado a mim seja salário patrocínio premiação de campeonato 15% só 15% se ele virar caralho que proposta merda tá a gente nem sabe qual o esporte ainda por cima caralho tênis de mesa vai tomar no cu aí eu mandei assim não esporte depois dos 18 anos só futebol senão tu vai morrer de fome rapaziada é totalmente delusional né o cara esporte olímpico você para pra pensar você para pra olhar o esporte olímpico tá impedido bora entra vai entra que de merda chegou a marcação mas tá impedido foca no corte vamos focar no corte aqui diretor diminuição aí tô trabalhando agora pode voltar no corte ó eu fui atleta de ponta até os 25 anos tá pra mim esporte é útil na infância passou dos 16 18 tem que trabalhar tá porque esporte não é trabalho beleza esporte não é trabalho esporte é oba oba hobby repito esporte é hobby você vai falar assim ah mas e o Neymar o Neymar é o Neymar o Neymar é o Neymar num esporte que dá muito dinheiro pergunta se o Neymar do arco e flecha vive de arco e flecha pergunta se o Neymar do pentátulo moderno vive de pentátulo moderno nem no Brasil nem nos Estados Unidos que é uma grande potência olímpica esporte olímpico é coisa de filho de pai rico concordo e se você parar pra olhar os países do topo do quadro de medalhas ou eles tem o governo jorrando dinheiro no esporte como é o caso da China ou você tem um PIB per capita altíssimo que libera capital para filhos de pai rico competirem vou te dar dois exemplos de dois grandes esportes do Brasil cara o Brasil tem dois esportes que trazem medalha toda a Olimpíada futebol e vôlei não, não, não futebol foi só em 2016 que começou a fazer alguma coisa vôlei cara iatismo o Brasil não passa em branco em Olimpíada nenhuma ginástica olímpica hipismo o Brasil também tem muita tradição no hipismo o que o iatismo e o hipismo tem em comum são esportes de filhos de pai rico muito rico que conseguem não trabalhar para se dedicar 24 horas por dia ao esporte porra pega os medalhistas cara André Gerdau Johann Peter herdeiro da Gerdau ganhou medalha de prata ou de bronze no hipismo cara Caena Kunze e Martini Grael você só pelo sobrenome da pessoa você vê que a pessoa tem sangue azul Martini Grael é filha do Torben Grael Lars Grael sei lá qual de Grael e é uma família tradicionalíssima de Niterói entendeu com raízes norueguesas é famílias do mar entendeu então é o seguinte é esporte olímpico não é profissão já foi profissão cara já teve patrocínio no passado já teve bolsa atleta no passado não deveria ter também é um gasto do governo que não deveria ter você tem razão é um gasto do governo para fazer oba-oba concordo com você e aí tem uma outra uma outra variável Tucano que é o seguinte na década de 70 e 80 foi o auge do esporte olímpico porque por causa da guerra fria por causa da guerra fria explica isso daí Tucano os países utilizavam as olimpíadas os esportes o desempenho das olimpíadas como demonstração de força e de que o país deles era uma potência então você tinha os Estados Unidos e a União Soviética competindo pau a pau e tinham todos os países satélites então tinha ali o Reino Unido tinha a França do lado dos Estados Unidos tinha o Canadá e você tinha do lado da União Soviética os países do bloco do leste tinha ali Polônia Ucrânia quem mais o que eu quero dizer aqui é que assim nessa época a Olimpíada tinha importância midiática as pessoas paravam para assistir a Olimpíada hoje em dia não tem mais uma dessas uma evidência disso Tucano é que putz o que vinha sempre um ano antes da Olimpíada que o brasileiro porra dava valor pra caramba cara o PAN do Rio de Janeiro 2007 você foi? eu fui alguma coisa mas era cara mas o brasileiro dava muito valor ao PAN acabou o jogo o Brasil venceu porra aí sim é dava muito valor ao PAN a gente parava pra assistir tinha na televisão cara PAN do Rio aí antes teve Santo Domingo aí antes teve Winnipeg cara o PAN o Brasil tinha uma importância legal o esporte espetacular de domingo não sei se você lembra sempre tinha algum esporte olímpico transmitindo ali lembro disso não mas lembra que o esporte olímpico era uma coisa era relevante midiaticamente a partir do momento que o esporte olímpico ficou irrelevante midiaticamente não faz o mínimo de sentido um empresário um investidor patrocinar aquilo ali porque não aparece não tem mídia entendeu e aí você vai ver os patrocinadores do esporte olímpico brasileiro é caixa é banco do Brasil são empresas estatais entendeu porque na iniciativa privada não faz o mínimo de sentido você bancar um atleta para ser vagabundo durante anos para ganhar uma medalha que tem um símbolo entendeu cara ser atleta olímpico é emprego de vagabundo que não gosta de trabalhar que nasceu com um dom físico ali e tal mas assim é morar na terra do nunca você discorda de mim eu acho que você chamou cara de vagabundo cara que acorda todo dia de manhã rala o dia inteiro ele tem que ter muita disciplina ele rala pra quê qual é o valor que ele gera a economia brasileira não estou discordando que o cara mas fala que ele é vagabundo vagabundo pra mim que não faz nada cara vagabundo é quem não trabalha pra mim vagabundo é quem não faz nada cara esporte não é trabalho me desculpa a não ser que você esteja num esporte profissional que assim de todos os esportes olímpicos cá entre nós numa vila olímpica quem são os verdadeiros atletas numa vila olímpica as grandes estrelas então sei lá o Zimboto por exemplo o Felpo seria as grandes estrelas Raíssa Leal tá tem sei lá 40 esportes na olimpíada deve ser 3 ou 4 5 grandes estrelas no máximo não porque a grande estrela do tiro e do atletismo ninguém sabe vai ter aquela menina a Bales né vamos lá vamos lá ginástica ginástica dá a americana vírgula ginástica dá se você for americano a brasileira também chega é brasileira ganha 20 mil reais por mês que não é é beleza mas o Brasil tem investimento na ginástica é e o Brasil tem uma tradição recente na ginástica então vamos colocar a ginástica como esporte que dá dinheiro em ginástica beleza vamos lá agora natação basquete basquete dá dinheiro paga as contas né paga futebol masculino dá dinheiro dá dinheiro futebol feminino a metade do time joga em time europeu não a metade do time europeu tem time africano tem a América Latina não mas futebol é futebol então vamos falando de esporte não do feminino tá vamos lá falamos de basquete ginástica surfe tênis surfe tira o surfe porque é um esporte de exibição dessa última olimpíada só não é não é o esporte não vai ter essa próxima vai ter não em Paris vai ter na próxima na outra não vai ter tá vamos lá agora skate foi da última olimpíada também não conta não conta vamos lá esporte que realmente dá dinheiro pro atleta tênis tênis basquete futebol futebol ginástica rugby não porque é o sevens não mas assim tá lá né não dá não dá os caras da liga de rugby e união não estão na olimpíada vôlei não dá dinheiro opa vôlei dá dinheiro dá 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 dinheiro sim vôlei feminino no Brasil dá dinheiro vôlei feminino e masculino dá dinheiro até vôlei de praia dá dinheiro não dá vôlei dá porque se eu ia falar assim ah os times merda Peru não tem liga profissional os caras tem os caras são amadores África vai time africano mas assim ó potências asiáticas China Japão dá dinheiro potências europeias Turquia Itália dá dinheiro então vôlei dá dinheiro cara o waterpolo dá dinheiro não dá eu conheço até do leste europeu cara eu morei em Montenegro os caras que foram pra Olimpíada ganham mil euros por mês e tem outro emprego eu só conheci e ganhavam sei lá mil e quinhentos seiscentos dá pra viver é um trabalho que nem outro qualquer na Espanha ó o nosso Diogo editor veio falar automobilismo no Brasil paga cinco mil o waterpolo quem paga cinco mil cara é o governo não não os clubes pagam cinco mil ó o Nathan Milete pra um atleta de waterpolo cara esses caras tem outro emprego pode até ser né são professores de educação cara esse cara tem que dirigir é muito tesão cara é muito tesão doou um superchat aqui de cinco reais mas é o Nathan Milese né então a gente lê Brasil não tem esporte Brasil tem a Globo Olimpíada de 2012 não existiu no Brasil porque a Globo não transmitiu cara Fórmula 1 UFC verdade verdade a Olimpíada de 2012 a Globo não transmitiu a partir dali foi foi ladeira abaixo é que eu sei que no Brasil não tinha como não falar é o pior que eu acompanhar a última Olimpíada e a de 20 como estava a pandemia tinha muita gente em casa então acabou que teve e foi pela Record é que eu não estava no Brasil eu assisti eu estava com Covid estava em casa e assisti mas vamos lá eu te dou dois exemplos Paulo André preferiu ser um BBB do que continuar como 0-1 do atentivo brasileiro o Wallace desistiu do vôlei e foi para a política não o Wallace não desistiu do vôlei ele foi desistido então não conta a menina ele não entrou para voltar a Kay Alves a Kay Alves é mas ela foi para a prostituição ela largou o vôlei para se prostituir entendeu então cara se eu não me engano o salário dela no vôlei era 5 mil reais por mês não era da seleção mas entendi 5 mil reais por mês no Brasil muita gente vive com isso cara é que para mim e para você a gente gasta isso vamos lá por dia mas assim que valor um atleta de water polo agrega porque assim para mim ser atleta é gerar conteúdo você concorda que cara a função de um atleta na sociedade é gerar conteúdo mas estão pagando 5 mil para o cara 1.100 euros não esquece esquece os 5 mil porque a gente tem que saber da onde veio esse dinheiro alguém deve assistir essa porra não é possível não se paga para ir na arquibancada tem que saber da onde veio esse dinheiro não mas você põe a galera na arquibancada põe ali um banner ganha dinheiro para o patrocínio não sei cara eu tenho que estudar eu tenho que estudar cara atleta é produtor de conteúdo concordo a pessoa vai colocar só a placa ali se tem gente assistindo então é conteúdo concordo tem que ter audiência ou audiência ao vivo ali no estádio mas audiência na TV então o ponto do Natan faz totalmente sentido se não tem globo cara não tem esporte olímpico nem futebol sem globo funciona no Brasil o pano americano foi pro caralho porque foi só na casa da TV ninguém assistiu o pano americano no ciclo olímpico de uma olimpíada que está pintando para ser a olimpíada que o Brasil vai trazer mais medalha na história só que cara ninguém liga mais estamos na fase do winner takes all por isso que eu estou tão puto com o Brasil perdendo no futebol porque cara o único esporte que tem graça na olimpíada é o futebol tem vôlei feminino que tem graça também mas o futebol tem graça não, não é por causa da mulher não o vôlei feminino é melhor que o vôlei masculino eu gosto mais do vôlei de praia é bom mesmo é bom vôlei feminino é melhor que o vôlei masculino eu gosto dos dois da olimpíada assisto os dois do Brasil pior que eu gosto de assistir a olimpíada são dois esportes diferentes eu acho que o feminino são dois esportes diferentes ok mas cara vocês não gostam de assistir a olimpíada porque senão vocês ficam o dia todo vendo um monte você gosta de assistir medalha eu assisto a olimpíada eu passo o dia inteiro quando tem a Globo e do nada vem tem medalha no Brasil aí do nada vai parar o Jornal Nacional Jornal Hoje e vai ter um flash lá de uma luta de 3 minutos do boxe de um cara um baiano lá que ninguém nunca ouviu falar é que eu não moro no Brasil o Brasil pode medalha pode ter ser eu Andrei eu assisto a olimpíada eu passei Londres em Londres eu estava no Brasil eu passei o Rio eu estava na cidade pegando gente não fiquei na televisão e a última de Tóquio eu estava com Covid em casa vendo e a París eu estava lá em París para assistir mas eu assisto tudo que eu posso assistir cara não tenho essa questão de medalha a última olimpíada foi skate skate foi maneiro muito maneiro opa 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 vamos lá por que que o skate e o surf entraram no programa olímpico jovens por causa dos caões sim por causa dos caões o caão acabou de falar pô eu vi skate é muito maneiro eu vi o surf é muito maneiro cara são os caões da geração que tem o esporte deles ali e eles pô vamos lá pelo menos assistir mas o próprio comitê olímpico sabe que o produto de conteúdo olimpíada já foi já passou o seu ápice 30, 40 anos do seu ápice ponto e vírgula por que que a FIFA faz vista grossa com o futebol olímpico vista grossa que sentido tipo não força os times para liberar jogadores não competi com a Copa do Mundo opa não competi com a Copa do Mundo cara na minha infância a Copa do Mundo da Olimpíada era tipo pau a pau tinha um pouquinho mais de Copa do Mundo cara fez assim a importância da Copa do Mundo tá aqui e a importância da Olimpíada fez assim até o próprio aqui a gente não vê rugby no Brasil mas o rugby os caras que assistem rugby mesmo eles estão cagando para a Olimpíada o rugby é grande para quem assiste rugby para os países de rugby França Reino Unido é porque na Olimpíada é o Rugby Sevens sim, sim mas tô dizendo o rugby nem deixou o rugby irá lá é o Rugby Sevens é igual cara futebol de areia não tem graça agora o basquete se fudeu né porque eu acho que o basquete Olimpíada é maior do que o mundial de basquete ponto e vírgula o basquete Olimpíada não tem graça também não? porque todo mundo sabe que o Estados Unidos vai ganhar ganhou a Espanha em Londres não foi? os Estados Unidos ganhou? qual foi a última vez que o Estados Unidos perdeu? foi em 2004 quem ganhou? Grécia? não a Argentina ganhou caralho é verdade é verdade todo mundo que contrataram um técnico da Argentina e tem aquele jogo histórico da Olimpíada de Munique que a Olimpíada ganhou mas o basquete depois que os caras da NBA começaram a ir ficou sem graça pô teve um jogo ou outro que foi tipo pau a pau ali e tal essa última Olimpíada teve Sérvia mas cara basquete também não tem graça na Olimpíada a graça do basquete é pra ver quem vai ficar em segundo lugar ou em terceiro o que vai fugir dos Estados Unidos da chave é isso nego perde de propósito pra fugir dos Estados Unidos na chave é isso mesmo é isso mesmo e aí cara vamos lá atletismo rapaziada dentro do atletismo são mais de 100 provas cara nego só assiste uma prova que prova é essa calma peraí repete eu tava lendo dentro do atletismo a gente fala atletismo dá dinheiro atletismo tem hype cara se tivesse hype as arquibancadas do engenheiro não estariam vazias em 2016 estavam vazias tava vazio foi feio eu fui lá ver o boat eu fui também eu lembro que eu acho que eu fui cara dura 5 segundos 100 metros rasos tu demora uma hora pra chegar no estádio demora uma hora pra ver o cara correr opa é verdade 100 metros rasos que é o que? 5 minutos de preparação e uma corrida de 9 segundos acabou uma merda mano pra diferença do usuário no estádio é uma merda melhor vem casa uma hora pra chegar no estádio uma hora pra chegar no estádio sentar não sei o que pra ficar 10 segundos por sorte eu moro do lado eu morava do lado do estádio é mas aí tem outra prova que é boa revezamento 4 por 100 me amarra que custa que demora 45 segundos também uma e eu não lembro mas luta também na olimpíada luta não não dá não engaja pô o Brasil é o país do judô o malu do judô são 3 minutos e eu duvido que quem tá assistindo entende conhece o cara entende o que é aquilo ali mas o judô é fácil entender não é fácil entender é fácil ah caiu de lado é coca é dá pra entender na primeira luta que não entende a gente só vibra quando o placar o placar vira é igual boxe você não entende se o golpe entrou boxe não tem boxe surfe pra mim não dá pra entender porra nenhuma não dá pra entender porra nenhuma boxe olímpico luta greco-romana não dá pra entender essas porras não dá pra entender não dá pra entender natação cara quando tem um hype tipo um Phelps aí dá um hype aquele brasileiro com o nome dele que era bom pra cacete o Cielo quando tem um hype que nem na corrida quando tinha o Bolt tinha um hype é o hype a Olimpíada vive do hype do atleta quando tem a Bales lá é o hype beleza você falou direito aí a Olimpíada vive de hype de atletas individuais 3, 4, 5 no máximo vamos lá ó da nossa geração os grandes atletas olímpicos o Sam Bolt Phelps Michael Phelps Bales Simone Biles quem mais? acabou que todo mundo parava pra ver eles ah cara sendo brasileiro tinha não não esquece os brasileiros depois a gente vai pros brasileiros tá Phelps acabou Djokovic Boltz nunca foi pra Olimpíada ou se foi era muito novo ninguém conhecia Nadal ele foi pra Olimpíada o Nadal? tá o tênis olímpico é igual o tênis normal ninguém vai ninguém vai não eles não vão eles não vão não todos eles vão né então que a gente não Nadal cara mas assim tô falando de nome individual cara Nadal sim Nadal Nadal Rafael Nadal Kobe Bryant quando foi foi assim também pô mas é de um esporte grande falando de um esporte que você tem na Olimpíada Neymar é esporte só esporte olímpico raiz não o Sam Bolt Phelps e Philp e Simone Biles os três não não competem mais cara a Olimpíada é agora daqui a três meses ela não volta não a Simone? Tucano a Olimpíada agora daqui a três meses quem são os grandes nomes da Olimpíada? Mundial é a nova geração né se eu te falar que eu esqueci que é não sabemos vai ser nova geração não nem não tem não tem esporte é conteúdo e conteúdo tem a ver com a idolatria de uma pessoa não tem e foi pra onde eu quero chegar esse papo o Smart Money da NBA está vendendo ativos esse ano Mark Huber vendeu o Dallas Michael Jordan vendeu o Charlotte o Donald Fickson também vendeu por quê? porque eles estão vendo que o basquete da NBA está virando os Jogos Olímpicos um negócio que ninguém vê e um negócio sem estrelas que puxam o público a gente falou que na nossa infância tinha o Sam Bolt tinha Phelps Michael Phelps tinha Simone Biles cara e mais antes ainda tinha Zafa Powell tinha Michael Jones não peguei não peguei e Antorp Torpedo australiano mas é isso tem brasileiros tinha a Daiane dos Santos os brasileiros Daiane dos Santos Diego Hipólito aquele cara do Saldo da Vara que fez duas limpiadas que ninguém sabe o nome dele Isaia Queiroz Isaquias que a gente só fala a gente só fala o nome deles de 4 em 4 anos que nem Maria da Silva é verdade então olha só Raíssa Leal hoje em dia e ela estava sendo ela a gente não estava falando de 4 em 4 anos ela ganhou agora e todo mundo ficou sabendo ganhou a é que skate é um esporte profissional o surf também é profissional tem o hype dele para os amantes do skate os esportes realmente profissionais eles não vivem da Olimpíada exatamente eles tem basquete não é esporte olímpico vôlei vôlei não é esporte olímpico o futebol também não é esporte olímpico o skate não é esporte olímpico o surf não os outros esportes são esportes olímpicos nego treina 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 para uma Olimpíada foda a vida do atleta é complicado mesmo pode machucar é muita azar é muita aleatoriedade então olha só o que aconteceu com os Jogos Olímpicos de perder o valor depois que Phelps Biles cara eu não vou nem colocar a Simone Biles na jogada porque ela só teve uma Olimpíada mas tinha um hype gigante em cima dela né ela só teve uma Olimpíada mas tinha um hype gigantesquíssimo em cima daquela garota ela foi tipo o Hendrick da Olimpíada né garotinha vai chegar vai arrebentar né não mas sempre tem uma dos Estados Unidos que é o hype gigantesco antes da Simone Biles que é o nome da outra negra rapaziada antes da Simone tinha uma outra não lembro não vou saber deixa eu ver americana black gymnast USA Joe bom tinha outra foda-se e ela correspondeu ela ganhou tudo aquela garota era um fenômeno 18 anos 19 anos pessoal do chat como é que é o nome da outra negra Naomi Campbell Gabby Douglas Gabrielle Douglas Gabby Douglas veio antes da Simone Biles arrebentou também exato arrebentou então cara qual é o bagulho como não tem estrelas nego para de assistir o grande problema da NBA é LeBron James tem 39 anos Steph Curry tem 37 Kevin Durant 38 Rass Burke 36 James Harden que não é tão estrela assim 35 os caras que vieram depois deles eles são bons de quadra mas não tem hype não tem mídia não são carismáticos tipo Jokic qual o carisma do Jokic nenhum é um gelo Jokic Jokic até o próprio Yannis Antetokounmpo cara esses caras não tem hype e o que que faz a NBA o produto da NBA vai pra merda é o problema o cara botou ali Jamoran é o único que tem um pouco de hype só que a liga cancelou o Jamoran o Jamoran não joga mais tem um monte de problema cara então cara o bagulho e o futebol passa por esse problema de falta de ídolo também o futebol o embater não é o Haaland muito menos o Haaland é um robô mano o cara não tem carisma nenhum o Bapê pega travesti é foda mano e aí qual o bagulho qual o bagulho é Messi que ele chegou até hoje é até hoje Messi é cristiano então tipo tão até esticando a corda muito tão esticando a corda do Messi um tá jogando um tá jogando uma subliga e o outro uma liga amadora cara a mídia precisa idolatrar pessoas por isso que tá sendo todo esse trabalho feito no Hendrick mas eu acho que é uma coisa do Brasil o Brasil tem que ter a estrela que brilha porque cara o Brasil sabe o que acontece nos Estados Unidos o esporte americano só funciona em cima de uma estrela mas a gente fala só do futebol fisicamente não acho que o Brasil mira os Estados Unidos o Brasil sempre teve ah o Ronaldo 16 anos vai pra Copa não sei o que ah o Neymar tá vindo vai pra Copa não sei o que não levaram pra Copa ficaram putos com o Luke não levaram 18 anos pra Copa e agora o Hendrick vai no 17 anos ele é foda tem que ser convocado então sempre tem a nova esperança do país né e o Hendrick pegou esse hype espero que ele corresponda o cara parece que é bola mas você entendeu que a a mídia tá forçando um pouco o Hendrick assim como forçou o Neymar só que o Neymar rendeu forçaram o Pato também só que o Pato não conseguiu forçaram o Pato o Pato não conseguiu porque precisa de forçaram o Lobinho o Pato apareceu depois antes do Neymar então o Brasil precisava de uma de uma estrela porque viram que na viram na época do Ayrton Senna que não adianta transmitir o esporte sem um grande herói é verdade é o Ayrton Senna é o herói é o Guga também né a Fórmula 1 a Fórmula 1 só sobrevive no Brasil hoje até hoje por causa do hype que o Senna fez do das viúvas do Senna né é são todas viúvas do Senna e você pega aí a idade média do público da Fórmula 1 antes eu não assisto do Netflix eram viúvas do Senna gente de 40 50 anos é incrível como o Netflix virou mídia é a TV o Netflix é a TV eles ganharam assim tem vários streamings eles ganharam e nunca deu lucro ah mas isso nunca deu lucro é relativo né é que deu lucro ele ficou dando dinheiro com salário alto é mas isso é pra não pagar imposto pelo amor de Deus tu acha que é Uber tá e o acionista faz o que com dinheiro ele deve receber o acionista aí você toma no cu vai ficar esperando não tem dividendos fica esperando até vender uma venda maior até vender uma venda maior não tem dividendos nem Netflix mas assim o acionista ele pode pegar um empréstimo com o banco usando o equity dele e ele nunca vai pagar esse empréstimo porque o equity só sobe então acaba que fica o dinheiro infinito né é um esquema muito bem feito é pra quem é milionário meu cara é muito fácil bom eu tenho uma vamos voltar aquela pauta aqui do carolino ou tucano antes de continuar a pauta tem live pix aí temos live pix bem importante rapaziada mandem live pix aí eu esqueci de falar pra você interromper a gente mandem 150 reais nesse código QR Code no topo superior esquerdo da sua tela é pra trocar a pauta pra pedir algum conselho mudar o assunto Raul Dórnia mandou 500 reais e falou assim tchau bigode obrigado Raul Dórnia não bigode é o Cauã obrigado Raul Dórnia eu quero ver isso ao vivo obrigado aí Raul Dórnia vai ter que pô Cauã é um favor que o Dórnia te fez cara porque eu quero que era de mexicano cara em LA não te convém não te convém cara ele não vai comer ninguém aqui tu viu o papo do moleque também né que é muito ruim de comer gente cara não eles são não existe lugar ruim de comer gente não existe lugar ruim de ganhar dinheiro existe cliente fraca tu cara vamos pra Mahatabit hoje a libido voltou a libido tá no período fértil vai ter que tirar aqui na live bigode claro que sim verdade caralho tu é maluco é verdade que então ah caralho pega lá a maquininha pô pior que eu levei a maquininha pro outro amanhã a gente vai rapaziada amanhã vou usar a máquina que eu raspo o saco pra raspar o bigode do carro meu peru eu trago minha gilete ou eu raspo em casa não em casa o que rapaz vai raspar na live eu raspo na live mas eu vou trazer minha gilete Raul Dorn mandou cara o Raul Dorn é a nova Luciano Chiama ela ficou bolada mano desapareceu ficou bolada não mandou hoje 50 reais um beijo pra você Luciano Chiama um beijo querida não brinque que ela quer me dar eu jamais vou falar que ela quer te dar tá bom mas isso foi a pica foi essa eu vou falar que ela quer te dar imagina ela ficou puta porque você trouxe esse assunto aí ela quer te dar ficou puta se doeu enfim vamos lá mudou de papo live pics tem mais live pics aí? não é só o do tchau bigode calma eu vou trazer uma máquina amanhã você vai cortar na live quero esse esquento na mão 100 dólares pra mim né quase qual é calma a mídia é minha eu sou do um dos meios de produção quem topou de quem é o bigode? é a gente falou porra mas assim eu sou do um dos meios de produção tem que ser pelo menos que vai ter 50 aqui ó tu tem que deixar dinheiro na casa beleza não cobra a hora de amanhã não entendi não cobra a hora de amanhã pô mas a hora é pra você o gostoso se tu não cobrar tu recebe tu tá dando mais dinheiro pra ele não na teoria é como se ele me desse o dinheiro ah que é os 100 dólares e não pagar a hora de amanhã entendi é tipo isso é que senão vai ter que ficar tirando ele tá vendendo por 40 dólares o bigode dele basicamente é isso 60 dólares é rapaziada aparentemente edifícios em Moscou estão pegando fogo ih caralho se é que foi ataque e eu tô conseguindo tô lembrando de qual edifício que é edifício Moscou complicado esse negócio de guerra né deixa eu ver aqui ah não edifício residencial mas mesmo assim foi ataque de drone não não eu pensei que era coisa não cara isso aqui é um incêndio normal é que tudo que envolve Rússia a gente fica com o olho aberto né que pode ser coisa séria é um incêndio normal rapaziada não não a pessoa já tá começando a relacionar com o Tucker Carlson de caralho é cara voltando aqui na pauta do Léo Pereira é o seguinte já pra eu pensar que é raro o jogador de futebol fazer publi mas assim é o hype né toda a rede social tá falando do cara porque ele tá pegando a ex do militão não não volta 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 o assunto é cara o zagueiro do Bahia não faz publi mas é o hype do momento o Piqueires não faz publi nem o Gustavo Gomes nem o Gustavo Gomes é o hype do momento o cara tá pegando a mulher todo mundo falando disso tá fazendo gols tudo bem tá então vamos lá é o Flamengo né eu pesquisei aqui a Caroline Lima tem 5 milhões e meio de seguidores quantos o LP tem? Léo Pereira tem 2 milhões de seguidores quantos o Flamengo tem? 40 e poucos milhões tá tá então é em número de seguidores eu acho que o Léo Pereira não é nem top 10 do Flamengo o pessoal do chat pode fazer essa pesquisa aí eles estão comprando na verdade o público dela usando ele né vamos lá eu vou dizer aqui Gabigol Bruno Henrique Davi Luiz Arrascaeta Rossi deve ter mais seguidor que o porque ele é do Boca depois o Desbio Ronaldo também Gerson tem mais seguidor Pedro tu falou? Pedro também tem 7 Cebolinha também eu falei 40 milhões o Flamengo tem quase 20 milhões no Instagram Cebolinha deixa eu olhar o Gerson Varela a seleção uruguaia talvez? não tem 3 milhões de pessoas lá né não tem tem 3 milhões de pessoas o Gerson tem 4 milhões o Gerson tem 4 milhões o Gabigol tem muito mais do que o Flamengo Dela Cruz vê o Dela Cruz aí não não vai ser Pulgar Dela Cruz se jogou no River porra Pulgar tem Pulgar tem tem seguidor vê aí Pulgar Eric Pulgar Dela Cruz Pulgar Cebolinha Luiz Araújo não Davi Luiz com certeza Ayrton Lucas talvez talvez Fluminense não tem muito apelo mas foi no CSK né e agora CSK ou não foi o qual foi que me jogava no CSK? ou era o vermelho? Spartak Spartak tá meu ponto é o romance com a Caroline trouxe uma nova fonte de renda para o Léo Pereira Caia toda vez que eu me aproximo de você eu tô junto com você aparecem muito mais pessoas oferecendo fazer publi elas sabem que eu tô pegando o teu público Scott faz muito isso é tá vamos lá meu ponto é cara Caroline faz publi do Tigrinho e da Blaze o tempo todo então foi ela que botou esse dinheiro no bolso do Léo Pereira olha mesmo que ela não tinha feito nada só do fato de ela estar com ele e esse hype todo isso certamente influenciou bastante e levou o passo dele também né cara vamos lá o cara recebe direitos de imagem do Flamengo e faz publi para a rival da Pixbet é que direitos de imagem é uma coisa no futebol brasileiro muito mal estabelecida né é porque eles fazem pra não pagar imposto né porque tem uma lei no Brasil se ele for CLT ele paga 27,5% então 70% do salário do cara tem que estar no CLT e 30% pode estar no direito de imagem é uma lei no Brasil e eles fazem isso só pra deblar imposto mas aí depois na imagem você consegue botar no simples nacional exatamente aí depois o simples não né já tem os valores que eles cobram muito altos né geralmente 4,5% por ano você bota 30% dá pode ser mas enfim a grande questão é depois o clube vai vender o direito de imagem para a FIFA pra EA pro jogo de videogame só que ele não tem o direito de imagem do jogador aí a EA tem que negociar com o jogador pro jogador pra botar o nome do cara no jogo a gente não negocia o pessoal é o clube e inventam os jogadores ou seja o clube paga os direitos de imagem e não tem direito a imagem do cara ele paga os direitos de imagem e o zagueiro vai lá e põe uma publicidade diferente e concorrente do Flamengo é uma zona olha essa o Nathan Milesi mandou aqui usaram a mesma estratégia da Taylor Swift no Brasil o que funciona lá fora chega no Brasil depois para pra pensar qual o time mais rapaz da NFL é o do marido do Kansas City Chiefs do marido da não calma o time mais rapaz da NFL é o Kansas City Chiefs depois que o Tom Brady se aposentou é o Kansas City Chiefs ponto parágrafo quem é o 0-1 jogador 0-1 do Kansas City Chiefs eu não sei o nome é o quarterback é o Patrick Mahomes ele é o 0-1 é o garotão né não é mais garoto né ele é garoto quando no último jogo dele contra ele é o 0-1 o Mahomes é o 0-1 é o quarterback o 0-1 do Flamengo é o Gabigol ok então eles não foram no 0-1 eles foram num coadjuvante bonito tem 50 caralhadas jogadores no Kansas City Chiefs cara o coadjuvante com mais cara de ator de bonitão é o Kelsey porque os outros coadjuvantes da linha ofensiva são tudo gordos e fortes tá os coadjuvantes externos são tudo negros com cara de de serial killer porque é futebol americano é cara o cara mais midiático é o Travis Kelsey então realmente essa estratégia que fizeram eu não sei se é um isso aí pode ser um romance cara isso aí pode ser um romance a Taylor Swift ela nunca foi a pessoa número um dos Estados Unidos sei lá cinco seis anos atrás até que uma empresa de um bilionário aí húngaro comprou os direitos da Taylor Swift ah não sabia ah do um bilionário húngaro aquele caralho não sabia que o Soros era dono da Taylor Swift e ele comprou os direitos da Taylor Swift logo ela veio com uma roupagem nova de marketing que ela era uma coitadinha que o empresário dela fez ela sofrer sério cara não sabia dessa história não rolou toda uma roupagem nova pro novo CD que era o CD das músicas que ela queria lançar mas o empresário não deixou porque agora ela mudou de empresário sendo que era o mesmo empresário do Justin Bieber sabe e todo mundo sabe que todo mundo tem cérebro mas as pessoas não tem cérebro hoje em dia né sabe que quem fez ela famosa foi empresário não foi o contrário mas enfim fez essa roupagem nova lançou o CD fez essa tour que é a maior tour talvez a história de uma música pop dessa não sei se não for a maior é uma das top das maiores e ela tá no hype extremo ela nunca falou de política na história ela começou a falar de política depois que a empresa desse bilionário húngaro comprou os direitos dela e tá totalmente democrata e agora tão pegando o público mais conservador dos Estados Unidos que é o público da NFL e tão botando a Taylor Swift como quando se fala de NFL hoje em dia nos Estados Unidos eu não falo de NFL mas eu vejo nas redes sociais quando se fala fala muito da Taylor Swift com o NFL tão pegando e tentando empurrar essa onda cara eu não sabia esse detalhe pra cima e todo mundo sabe que o cara vai pedir ela em casamento na porra ele vai ganhar a NFL e depois do jogo vai pedir ela em casamento você já pode apostar eu vou botar uma grana legal você vai botar o que? 10 mil dólares 10 mil dólares você vai botar 10 mil dólares no Kansas City certeza que vai ganhar caralho Tucano caralho é você falou esse negócio da Taylor Swift cara o Tucano é a definição de maluco? é fora que eles tem o Marron assim tirando essa questão conspiratória qual é a oportunidade do Kansas ganhar? cara se o Tucano fala com essa naturalidade toda de 10 mil dólares pra apostar num jogo certeza que ele aposta direto cara é que assim te peguei aposto mas não em NFL mas não você aposta em futebol e coisas agora por exemplo teve uma vez você botou uma tatuagem aí cara e dá a bunda dá o cu todo mundo sabe o que você dá eu não acho que apostar é satanismo mas eu acho que divulgar a aposta é eu não acho nem que divulgar a aposta é o que eu acho sacanagem é você falar que você ganha dinheiro com a aposta quando você não ganha e você ganha dinheiro divulgando a aposta e ganhando a perda do cara isso é sacanagem eu falar assim galera eu sou viciado em roleta é um vício meu é uma droga minha agora vem cá que eu sou milionário porque eu jogo roleta profissionalmente e eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com roleta isso é golpe isso pra mim é brabo é brabo e eu me afasto agora o cara que é viciado em roleta é que nem um cara que é viciado de cerveja, café maconha é vício é vício daqui a pouco você tá fazendo o público do Tigrinho Tucano ô Tucano você falou aí sobre o Travis Kelsen e tal eu fui no jogo do Chiefs aqui e aí e cara realmente tinha muita mulher fã da Taylor homens com a camisa da Taylor caralho tá vendo tá vendo a gente tá indo caralho cara você matou a charada eu não tava conseguindo fazer essa leitura de como a Taylor Swift ficou grande muito rápido que já era grande mas não sabia que o George Soros comprou é só ligar os pontos da empresa do George Soros agora outro ponto importante é que por exemplo uma vez galera existe muita informação privilegiada um amigo meu tinha um amigo que era amigo do Messi e esse amigo do Messi ligou pra esse amigo meu e falou cara tá de bobeira amanhã porque depois de amanhã vai ter a festa do Messi ele morava em Paris esse amigo do amigo meu tava em Paris não é que o Messi tá vindo pra cá vai fechar com Paris tá certo já cara ninguém sabia cara eu lembro dessa época é amigo de amigo meu aí não tá certo aqui aí esse amigo meu ele não pôde ir na festa do Messi quer tá Neymar tá Mbappé tá todo mundo ele não podia ele tava com Covid ele não podia e ele cara no dia seguinte dois dias depois anunciaram o Messi dois dias depois tinha um site de aposta esportiva dando odd pra pagar pra onde o Messi ia se ia ser pra um time A pro City pro Paris se ia ser pra outro time cara apostou? eu apostei óbvio e tu ganhou? eu não esse amigo meu apostou né apostou e ganhou botou um dinheiro lá e ganhou agora o próprio site de aposta esportiva ele tinha nas odds o Paris era o mais barato como é que ele sabia? galera existe informação privilegiada isso é real porra tu acha que o pai do Messi não sabia? tu acha que o irmão do Messi um amigo da escola do Messi não sabia? ele não podia ter apostado lá um milhão de reais na porra que o Messi ia pro Paris? qual é a casa de aposta que você usa? eu não vou falar essa propaganda pra ninguém aqui não eu não cara mas enfim galera eu não sou perfeito não sou santo não sou protótipo de santo eu tenho meus pecados meus vícios eu gosto de buceta eu gosto de dormir eu gosto de comida são meus vícios maiores aposto tá longe de ter visto maior café tá longe de ter visto maior mas eu consumo também agora fazer propaganda de café fazer propaganda de pós esportiva de puteiro eu não vou fazer pra vocês desculpa tá então Tucano você disse que foi tudo orquestrado então você não eu não sei se tu é orquestrado não tira a possibilidade mas acredito que o romance de Caroline Lima e Léo Pereira também ser algo meio da mídia eu não vou falar que é orquestrado os caras estão transando gostoso estão gostando mesmo o cara tá feliz tá fazendo gol tá indo bem eu não tô dizendo que é orquestrado eu tô dizendo que tudo que é relacionamento público é é teatro é teatro não que estão vizendo mas é que tem o público tem palco tem batéia dos reis das princesas no passado exatamente tem ali um um fundo de estratégia é isso tem que ter envolve muita coisa muito interesse então rapaziada é estranho mesmo esse romance de Léo Pereira com Caroline Lima do nada e aí logo depois foi meio que um pré-lançamento não sei se você percebeu tava ali aí depois foi ali aí o cara fez um gol e tal do dia que ele fez o gol dia seguinte com o hype todo inteiro ele abriu o carrinho pra Blazer outra coisa que eu ia falar pra vocês é eu não tô aqui dizendo pra ninguém 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 apostar em jogo nenhum de futebol americano tá eu nem sei o nome do time que o cara joga lá eu vou apostar porque eu acredito nisso agora eu não tenho prova nenhuma não tô dizendo pra você vai lá que é seguro isso é coisa de golpista eu não tô falando isso pra vocês não é isso que é foda você fala aqui aí nego vai lá e aposta e bota a culpa em você por isso que eu não falo de ações aqui também tipo eu não falo ah é uma porra investi que você falou não eu sou guru cara eu não tenho bola de cristal seu dinheiro é seu mano interessante tem live pics aí calma temos um aqui sim Raul Dorn e eu não achei ódio porque eu não sei olhar essa porra porra eu vou procurar aqui por você chama-se Line tem que botar assim ah tá Chiefs é não sei também ah 49ers é Chiefs 49ers beleza vou procurar aqui pra vocês é enquanto isso Caio Martins mandou 150 reais e disse assim manda um salve aí pai tu já botou milhões no meu bolso tamo junto Caio Martins um salve pra você só isso? entra na Cúbia Sub-30 pô tamo junto aí Caio Martins botei milhões no seu bolso entra na Cúbia Sub-30 é eu hein é cara o o 49ers é favorito por dois pontos então se o Chiefs perder de um ponto isso ainda ganha o Tucano vou procurar aqui vou ligar aqui pro Pericão pra ele apostar? não vou perguntar qual é a análise dele ele gosta de futebol americano? manja pra caralho é é o favorito é o 49ers mentira como assim? por dois pontos é que cara é um time melhor também é melhor o 49ers? é mesmo? é não manjo nada você tem que o Marronos é foda o 49ers é um time um time melhor claro uma pena que o Tom o Tom parou de jogar cara a primeira vez que eu cheguei aqui em LA até achei que o aeroporto fosse o nome dele eu li errado Tom Bradley eu adoro quando o Ryan liga pra alguém no meio da live assim foda-se lembra que eu ligou pro Negão? pra falar sobre a passividade foi bom cara aquele dia só recusando a tua cara? não não é que ele não usa o whatsapp vou chamar ele aqui no não pode ficar muito tempo sem falar assim não calma tu já sabe opa é que eu tô eu tô aquecendo o chat aqui vamos lá então vamos lá eu converso com o chat pena que o mas também que horas são lá em Miami né ele mora em Miami não em Mississippi que ele mora né não são 5 horas a mais 4 horas a mais 7 e meia a menos na verdade não é mais? é mais? é mais? é mais? é 7 e meia? eu tô fechando um cara aqui pra Kobe cara o Caio Martins tá no chat caralho vai pro sub 30 vai pro sub 30 eu tô falando vai pro sub 30 Tucano tem uma estatística interessante aqui pra você analisar vamos lá mas antes live pics? live pics antes de vocês continuarem fala aí qual live pics o Pedro Andrade mandou 150 reais um abraço aí Pedro Andrade tamo junto irmão e falou assim salve ranha salve Tucano salve o estagiário passivo Pedro Andrade aqui de novo Tucano você acha que a China vai invadir Taiwan? eu se eu acho olha todos os analistas de guerra tão dizendo que a China tem nesse planejamento de anexar Taiwan em algum momento entre 2020 e 2050 ninguém sabe quando vai ser eu acho que a grande questão da resposta do ocidente contra o ataque da Ucrânia além de frear a Rússia e fazer a Rússia perder material é falar olha a gente tá de olho estamos acordados se tocar em Taiwan vai dar merda entendeu? só que é muito mais fácil defender a Ucrânia que tem fronteiras terrestres com toda a União Europeia e a OTAN do que defender Taiwan que é uma ilha como é que você vai fazer suplemento na ilha já sabem até como é que vai ser o ataque que eles vão fazer qual é a estratégia que vão cercar a ilha com os barcos pra tentar sufocar e não deixar chegar suplemento eu acho que sim eles vão contar em algum momento a sobrevivência da China ela fugir do ocidente como projeto de nação projeto imperial então eles vão precisar em algum momento o primeiro passo deles é tomar Taiwan se eles não conseguirem tomar Taiwan tá qual a importância estratégica de Taiwan nessa leitura Taiwan é uma grande porta-aviões permanente e terrestre perto da China a China não tem vida se Taiwan tá à posse do seu inimigo a grande razão pela qual a China fez questão caraca é um porta-aviões gigantesco eterno e terrestre caralho é um porta-aviões toda a saída do mar que é uma ilha mas cara é uma ilha gigantesca é um porta-aviões terrestre não é uma ilha assim uma ilha igual essas ilhas do Japão que os Estados Unidos botavam a base antigamente não isso é uma ilha uma senhora ilha a expansão do império chinês passa pelo domínio do mar do sul da China eles não conseguem ter o domínio do mar do sul da China se Taiwan é do inimigo por exemplo a Rússia não consegue ter uma expansão pro ocidente se a saída do mar dela é controlada pelo norte pela Dinamarca e no sul pelos treinos da Turquia não tem como porque é OTAN dos dois lados e do outro lado da Ásia vou me expandir pra Ásia porra tem o Japão ali fazendo meio que um cerco em Vladivostok então a China ela já fez ilhas artificiais próximas entre a China e Taiwan e essas ilhas artificiais são bases militares pra um possível ataque né eles já estão tomando o mar do sul da China falando que é deles é o território deles é roubando o mar territorial que era de outros países aí do próximo deixa eu ver aqui no mapa pra não falar merda mas Tailândia deixa eu ver aqui no mapa tem o que Vietnã Laos eles tomaram o mar estão pescando ali no mar dos outros e falam que o mar é deles verdade aí desce pra Papua Nova Guiné Indonésia e tá dando problema já isso eles estão já falando que o mar da China é território da China sendo que porra são agroterritórios de Vietnã e tem um esporte de petróleo ali que tá em território dos outros e muito peixe a China tem um problema muito grave com alimentação eles tem um problema muito grave de soberania alimentícia porque tem muita gente a China precisa de alimento então a China pesca no mundo inteiro em águas internacionais e ela invade com frequência ela invade o mar do Brasil invade o mar da Argentina ela invade vários mares pra poder pescar e levar de volta pra China sabia dessa não eles tem barcos que ficam permanentemente estacionados pescando aí vem só um barco pra pegar a quantidade de peixe e levar de volta pro estoque e fazer o reabastecimento de combustível exatamente caralho não sabia não então a China tá roubando o mundo inteiro o que a França e o Reino Unido faziam no passado a China tá fazendo hoje nos mares cara não sabia isso que a marinha a marinha militar dos caras também servia pra isso serve pra isso de deixar o barco parado ali e fazer pesca e voltar e vai mais além a China tá investindo em vários países em troca caralho eu nunca pensei em marinha militar com interesses alimentícios de pesca a França já fez isso no Brasil ela vinha aqui roubar nosso peixe então é um problema internacional grave em aquele momento a França já fez isso com o nosso peixe década de 60 agora a França vinha aqui roubar nosso peixe não só roubava nosso peixe como contrabandeava todos os materiais da Amazônia pela guiana francesa o presidente do Brasil na época o Júnior Quadros até mandou fazer um plano de nexação da guiana francesa foi feito o plano foi escrito caraca eu nunca pensei em pesca como geopolítica cara geopolítica brava e não só isso estão comprando todos os países com investimentos pedindo em troca montar uma base militar nos países tem vários países do mundo a África está toda tomada já a África foi totalmente colonizada comprada pela África pela China a África já está tomada Montenegro também bem, mas a África hoje é uma disputa entre a Rússia e a China né e a França são os países que mais tem influência na África a França está tomando muita volta porrada a França está tomando muita porrada na África nos últimos dois anos ah, nos últimos vinte já que a Rússia está tendo lá com força a Rússia tomou a Venezuela que também a Venezuela é da Rússia a Rússia tem tropas na Venezuela permanentemente tá, e a África a África basicamente desde que a OTAN começou a invadir o espaço da Rússia e a Rússia começou a reagir a Rússia começou a entrar cada vez mais forte na África primeiro a União Soviética tinha esse plano então muitos países ali eram já amigos da União Soviética nenhum país africano precisa de vício para ir para a Rússia então eles têm abertura total eles têm bolso de estudo para africanos porque eles não tem população então eles precisam de população e tem aquela universidade ali do lado da MGU que é só para africano sabe? exatamente então lá tem muito africano o jazz tocava nas noitadas de Afrobeat cara era muito preto muito africano muito mas é pô lá em São Petersburgo também tinha preto lá a gente foi para uma de negão africano ele foi tocar e tal em Moscou jazz tocava em balada de africano em Moscou e assim cara chegava num galpão era tipo dois mil pretos na Rússia porque tem uma universidade que é tipo da amizade como se chama amizade para o russo adxenia adxenia é relacionamento drudziama parrojna parrojna é o slova давай paci pode pode tem tem declinação também mas enfim enquanto a rainha procura o nome da universidade durante o final da guerra mundial as colônias na África tanto britânicas como francesas eles não tinham mais força para manter as colônias então os soviéticos e os americanos começaram a patrocinar revoltas para tomar o poderio digamos assim tomar o controle daqueles passos raciski universitet drushbi narodov r u d n raciski universitet drushbi narodov universidade russa da amizade dos povos é uma instituição de ensino yugzapad é depois da mgu é uma instituição de ensino e pesquisa localizada no sul yug no sul da cidade de moscou e uma das três mais prestigiosas universidades da rússia juntamente com a universidade de moscou e a universidade de são petersburgo olha essa a universidade foi fundada em 5 de fevereiro de 1960 no auge da guerra fria pelo então dirigente soviético nikita khrushchev para proporcionar educação de qualidade a preços muito baixos principalmente para jovens do terceiro mundo países da ásia áfrica e américa nesta época 65% dos 7 mil alunos eram estrangeiros destes um dos mais famosos foi elite ramidas mas também conhecido como o chacal caraca e aí em 61 a universidade passou a chamar patrice lumumba líder guerguilheiro do congo que doideira rapaziada entre os 700 mil estrangeiros que estudaram na universidade mais de mil eram brasileiros a maioria é ligada ao partido comunista brasileiro PCB através da união internacional de estudantes era feito o encaminhamento de estudantes brasileiros para caraca ainda tem coisa de Luiz Carlos Prestes caraca que doideira não sabia eu conheço essa universidade porque as noitadas que nosso amigo jazz ia tocar em yug zapat eram noitadas 100% africanas aí eu falei cara porque que tem tanto africano lá e as mulheres que gostavam de negão iam pra esses lugares aí e eu não ia não ia porque eu tinha competição eu gostava de ser o único preto e noitada cara agora eu parei pra pesquisar a história dessa universidade tem a ver com o que você falou aí pra você ver caralho tucano então conta aí porque que a rússia trazia tantos jovens da áfrica quando acabou a segunda guerra mundial tanto a união soviética quanto os EUA começaram a tomar todas as colônias britânicas e francesas no mundo inteiro inclusive na áfrica então caralho o histórico dos países ligados à união soviética a rússia herdou isso caralho então quem se fudeu mesmo com a guerra não foi a alemanha e rússia que perdeu muitos homens os antigos antigas metrópolis se fuderam as potências mundiais nos seus territórios de ultramar o império britânico tá bom o império britânico perdeu a Índia perdeu um monte o império britânico perdeu a Índia quando? assim a gente tem que considerar que a Alemanha e o Japão perderam a soberania mas perderam a soberania cara eles não podiam ter exército até 2005 2006 o Japão não tem exército também não? até hoje? agora pode ter mas é um exército muito ligado exército alemã tem base americana tem base americana permanente na Alemanha cara eu acho que tem mais eu acho que tem mais soldado americano na Alemanha do que soldado alemão não sei pode ser pode ser cara verdade a Alemanha não tem eles tem bases militares Japão também ficou sem exército sempre que tem tema de guerra assim quando tem tema econômico quem manda na União Europeia é a Alemanha mas quando tem tema militar quem manda é a França a Alemanha não abre um ar não pode falar quem foi negociar a trégua entre o Ucrânia e a Rússia antes da guerra foi o Macron não foi a Merkel quando tem guerra a Alemanha não tem voz tá então vamos lá Alemanha e o Japão perderam soberania mas os impérios britânicos e franceses acabaram Inglaterra França perderam seus tentadores do tramar Portugal Portugal também ele tava fudido mas perdeu nessa época daí também quem que perdeu porque Portugal tinha Angola Moçambique que ainda abasteciam acabou em 70 só só em 70 ficando dependentes até a morte do Salazar ele não abriu mão o Salazar não abriu mão das colônias não abriu mão das colônias então tipo quem nascesse em Angola em 1968 ainda era português o melhor jogador da história de Portugal o Eusébio nasceu em Moçambique mas é português caralho sério? é caralho sabia não tá indo o que? um comentário aqui que eu não vou não vou ler não acho que você mesmo o o o o Hebert? ele mesmo pode falar cara o Hebert falou saudades da minha Alemanha de 1940 tá volta aí esse ponto então vamos lá todo mundo perdeu todo mundo perdeu todo mundo perdeu pro Estados Unidos pro ano soviético que que isso? ah tá tá na Bolívia Mystique tô na Bolívia negócio online USD não mas não olhei isso aí não 50 centavos 50 centavos quanto custa? o que que é um 50? isso é o que é peso boliviano o nome? imagine porque saí da região de Alphaville pra viver cara o maluco morava em Alphaville foi morar na Bolívia fez merda e agora cara a Bolívia tem três voos diários pra Guarulhos realmente cinco anos atrás não tinha não negócio online USD gasolina 50 centavos googlei a economia da Bolívia imagine porque eu saí da região de Alphaville interessante mas volta aí esse assunto aí da África tucano basicamente a África foi o local mais fácil de ser explorada porque eles estavam já putos com os foi muito fácil convencer os caras a se revolta e ir pra se livrar dos seus colonos a gente vai te dar que é a liberdade mas hoje em dia os Estados Unidos aprisiona as pessoas não ele vindo aqui com tropa dando chicote da cabeça e falando que eu sou o dono ele fala você é livre você tem direitos tem dois partidos votar os dois partidos respondem a mim e toda a sua economia responde a mim cara você me falou que o judeu o maior inimigo do judeu não é o muçulmano e sim o homem branco não pode falar sobre isso tá é não vou não vou me meter nisso não mas vamos lá quem se ferrou mesmo cara nessa nessa linhagem aí desse comentário que eu fiz pra você o maior inimigo dos Estados Unidos não é a Rússia é a Europa Ocidental aí virou colônia né é isso virou colônia então tipo os Estados Unidos fez tudo pra quando chegou Bretton Woods eles basicamente disseram que o dólar pra destruir a zero e colonizar a Europa então literalmente a melhor colônia os Estados Unidos tinha a colônia sei lá Filipinas Guam Filipinas cara a melhor colônia chama-se União Europeia hoje sim hoje em dia a União Europeia colônia dos Estados Unidos a colônia mais importante dos Estados Unidos ela é a América Latina mais importante Brasil? toda a América Latina porque tirando Cuba que não é mais colônia americana toda a América Latina ela é a base de matéria-prima urgente que os Estados Unidos vai precisar pra sempre ou pra algum desastre ecológico vamos supor que tem uma grande seca no mundo mude o clima ele pode simplesmente roubar toda a nossa produção e quando estourou a segunda guerra mundial ele forçou o Brasil a virar um aliado porque ele forçou o Brasil a virar um aliado porque o Brasil tinha a maior produção de borracha do mundo e a borracha era um material fundamental pra guerra motorizada que foi a segunda guerra mundial pra você fazer carro de combate caminhão de combate tanque de guerra você precisa de borracha então ele precisava do Brasil e o Brasil sempre vai ser necessário o Japão também precisava de borracha então ele foi lá e roubou algumas colônias britânicas que tinha ali no Pacífico mas a grande questão é a última colônia americana a cair vai ser a migratina com certeza com certeza eles não vão deixar teu inimigo deles aqui embaixo e a Europa é a colônia mais útil dos Estados Unidos porque eles estão se expandindo pra lá mas o caso que em Manaus Estados Unidos todos os países do terceiro mundo eles tem dívida com o primeiro mundo todos os países do primeiro mundo tem dívida com os Estados Unidos e os Estados Unidos tem uma dívida pra ele mesmo três vezes maior que o PIB pra quem é quem é que realmente manda os Estados Unidos é quem tem essa dívida quem é que tem essa dívida banco é são os que a gente falou os globalistas são os reptilianos essa galera rapaziada quem é essa galera aí os reptilianos não pode falar o nome não mas coloca aí não é pra falar o nome coloca aí nos comentários não temos que se brinca isso cara a grande questão esses globalistas que estão dominando o mundo dominam os Estados Unidos e pra mim eles usam o governo americano pra poder fazer os interesses deles é por isso que o globalismo tá entrando eles estão discutindo a propriedade você tá falando dois e meio X tem que voltar a dois X tá eu quero os apelidos mais carinhosos pros amigos aí tá por favor reptilianos vamos lá mas então os globalistas na minha opinião eles estão usando os Estados Unidos pra começar o novo processo do globalismo que é destruir totalmente a cultura das sociedades acidentais e do mundo inteiro pra que ninguém tenha mais cultura e as pessoas entendam que elas podem comercializar uma com a outra sem nenhum problema sem uma barreira cultural porque se você tem uma agremiação cultural com alguém eu prefiro ficar amigo de quem tem uma cultura parecida com a minha ou quem tem uma raça parecida com a minha do que ficar amigo de quem é totalmente diferente de mim né então a ideia é destruir todos esses tipos de barreiras culturais entre os povos só que claro os povos os nacionalistas os tradicionalistas vão pensar o seguinte cara mas o que me faz ser povo o que me dá identidade cultural é essa herança genética ou essa herança cultural né tem live pixel aí calma temos rian medeiros grande rian medeiros mandou 150 reais um abraço aí pro rian medeiros obrigado rian e falou assim salve rian queria entrar na cube pra fazer parte dos eventos presenciais principalmente né no caso é 15k mas moro em nova york vai ter alguma edição aqui na gringa seria pica sempre tem ó vai ter cara a gente a gente reveza eventos no brasil e no exterior mas o bagulho da gringa que ele falou ah estados unidos provavelmente tem já fez tucano veio o primeiro do tucano cara e aquele é aquele evento de nova york em 2019 cara foi o teu primeiro evento cara cara eu fiquei muito feliz porque eu tinha na época 25 anos sem efeitos e eu tava na transição né do CLT pra empreendedorismo eu fiz a transição com 24 mas tipo agosto setembro de 2019 então aquele evento foi não de 18 fevereiro foi fevereiro de 19 então eu tava começando a minha vida de como empreendedor e assim cara eu com 25 anos nunca tinha imaginado sei lá com 15 anos que com 25 anos eu estaria pagando do meu bolso numa viagem pra nova york e o tucano ele tava no nível do sub 25 tipo a galera com bala foi pra noitada o tucano não tinha grana ainda pra acompanhar a gente e no dia seguinte ele tinha a mentoria 5 da manhã 5 da manhã porque o horário era o horário europeu então ele não saiu com a galera pra night ele acordou cedo pra dar a mentoria só que 5 e pouco da manhã chegou uma galera no apartamento tinha até um um homem com roupa de mulher lá no apartamento que queria encontrar alguém pra comer isso ele falou não sai desse apartamento se eu não mamar alguém ele falou isso mesmo aí o boquinha irmão do bocão cara não foi o boquinha quem botou ele pra mamar foi o casarim cara que isso não mas eu não vi ninguém botou ele pra mamar eu não vi mas eu vi o boquinha pegar ele pelo braço e levar ele embora isso eu vi rapaz mas levou ele embora pra onde? ele saiu do apartamento ele entrou no elevador com o cara e depois de meia hora ele voltou sozinho ele voltou sozinho não não o travesti o rapaz que levou o travesti na rua é que assim tava um filho do caralho em Nova York em fevereiro um filho do caralho então como é que como é que ele veio parar como é que o o travesti veio parar no apartamento do clube um amigo se acurou falar quem era porque era casado trouxe duas uma mulher e um travesti pra casa foi eu lembro eu lembro o travesti era amigo da mulher é verdade ele veio de bucha aí depois que ele deixou o travesti na casa viu que tinha porrada de mágico o travesti ficou achando que ia estar bem ele ia fazer a tua live e eu acordei tipo eu acordei pelo barulho e ele precisava tipo ele precisava de um canto quieto pra fazer a live e cara o travesti tava a boa época foi divertido mas aquele mastermind abriu muita mentalidade porque eu achava que eu era rico eu ganhava cara 20, 30 mil reais por mês 25 sei lá e eu cheguei lá e eu disse que eu era pobre que eu era tão pobre que pagaram a minha hospedagem porque os ricos do grupo é verdade pagaram uma penthouse pagaram a penthouse lá e as crianças não pagaram um centavo os pobres os mendigos do grupo na verdade era tudo era tudo dividido e tal a gente lá lá no horário a gente falou cara sub 25 não paga as crianças não pagam pensa o seguinte galera que quando eu tinha sei lá mas que você tinha menos de 25 mas você não era sub 25 não eu tava no principal paguei 7 mil na hora ele tava no grupo dos grandes mas eu tinha 25 e eu era eu era assim o sub 25 era muito mais pobre do que eu porque naquela época do sub 25 não era o sub 25 picão que veio depois é o sub 25 o ano dali a um ano cara tinha um monte de sub 25 com muita grana mesmo e eu não pagava upgrade porque o clima no sub 25 era melhor do que o grupo de cima mas eu lembro perfeitamente que lembro perfeitamente que aquele mudou a minha cabeça porque assim eu quando era criança com 15 anos eu sei lá a gente 100 mil reais pra mim era muito dinheiro muito dinheiro mesmo sabe e eu ganhava em Barcelona entre 2 a 3 mil euros por mês dando aula fazendo club crowd etc que o euro era 4 4 e 2 sei lá 4 e 3 então era tipo 8 entre 8 e 12 mil reais e era difícil trabalhar pra caralho quando eu fui começar a fazer não pro curso que eu trabalhava mas por conta própria eu comecei a ganhar 20, 30 mil eu falei pô cara é um puta upgrade de sei lá 10, 12 de 8 a 12 mil pra 20 a 30 mil é um puta upgrade eu tô rico aí eu cheguei lá descobri que não era rico porra nenhuma e só ajudou a minha cabeça quando você entende que 10 mil reais é pouco 20 mil reais é pouco 30 mil reais é pouco 50 mil reais é pouco 100 mil reais é pouco isso é o primeiro passo pra você ficar rico você entender que é pouco é realmente muito pouco não tá fazendo nada com a tua vida ah Andrei se você me desse 50 mil reais eu vou mudar de vida não vai porra nem vai fazer o que acaba rapidinho não compra nenhuma casa nenhum carro eu vou te dar 500 mil reais 1 milhão de reais não muda nada a tua vida vai comprar uma casa e acabou o dinheiro acabou não muda de ninguém vou continuar aqui lendo LivePix vou ler de novo pô teve outro LivePix não é o mesmo que vocês tem essa mania de cortar mas tudo bem vou ler de novo Rian Medeiros mandou 150 reais e disse assim salve Rainha queria entrar na CUP pra fazer parte dos eventos presenciais principalmente mas mora em Nova York vai ter alguma edição aqui na gringa? seria a pica segunda pergunta paguei 10k de doll no meu processo de green card trabalho com digital apenas quais portas tu acha que um green card pode abrir a mais? acha que valeu a pena ou foi burrada? tamo junto qual o nome dele? Rian Medeiros ele já doou LivePix aqui Rian Medeiros pagou 10 mil dólares num processo de green card eu paguei 10 mil dólares num processo de green card quando eu sou quando eu porque a gente a gente tem o filho aqui né ia ficar aqui pra sempre é só que aí a gente mudou de ideia pra Europa e eu ainda não usei o bagulho do advogado é cara se você gosta muito dos Estados Unidos que não é a minha praia eu não gosto tanto dos Estados Unidos assim esse green card vai te trazer um passaporte americano daqui a uns 5 anos o problema é que você vai pagar imposto o resto da sua vida pros Estados Unidos mesmo se você mora em outro país é eu quando eu tinha 22, 23 eu pensei em casar entre aspas comprar um casamento para que eu fosse americano e pudesse trabalhar aqui como CLT cara pra quem é CLT ter green card é foda bom era foda é mas pra quem é empresário o que eu vejo no mercado é americanos renunciando a cidadania americana pra pagar menos impostos e morar em outros países entendeu não vejo vantagem pra empresário ter green card eu passo a palavra pro meu amigo Tucano eu tô com o Rayan a menos que você queira muito morar nos Estados Unidos você vai ver não sei vai ver casado tem filha aqui eu quero casar aqui acha aqui um gabão pra morar é o seguinte cara você gosta de pagar imposto eu pago imposto na Espanha porque eu moro na Espanha e o imposto é alto quando eu sair eu quero parar de morar na Espanha quando eu parar de morar na Espanha eu vou parar de pagar imposto lá mas a razão pela qual eu e o meu sócio pagamos imposto na Espanha que é alto é porque é bom morar na Espanha isso é importante entender ele ele poderia sair da Espanha hoje ele não quer porque quer morar lá ah mas tem que pagar muito imposto foda-se eu vou pagar muito imposto porque eu quero morar aqui então se você quer pagar gosta dos Estados Unidos pra caralho e não se importa pagar imposto aqui é tenha entendeu agora se você não tem não sabe ainda se você quer morar pra sempre nos Estados Unidos não teria green card não teria passaporte americano jamais em nenhuma circunstância você pode ficar aqui seis vezes por ano sem passaporte e sem green card eu faria isso e a menos você realmente queira morar aqui o resto da sua vida eu não tomaria essa opção se você quiser morar aqui um tempo pra ver qual é pega um visto de estudo sei lá e vai renovando durante alguns anos ou pega sei lá arruma um visto que você não precise ter o green card propriamente dito entendeu porque a questão do tributário é muito forte em relação a ir pra COBE visto a um é em relação a ir pra COBE o meu arrependimento é que a COBE tinha evento todo mês e eu não ia nos eventos que não eram na Europa ou nos Estados Unidos eu só fui nos eventos que eram próximos de mim eu se pudesse botar atrás hoje eu teria ido em todos os eventos no Brasil é mesmo? é fala um evento aí que você ficou assim cara eu queria ter ido fora de Orlando fora de Orlando a todos no Brasil a doa de cred porra aquele evento foi fora Montenegro na casa do Montenegro tava sem visto mas também queria ter ido assim todos os eventos eu me arrependo eu não teria ido em todos os eventos todo evento que eu perdi eu me arrependo então assim você vai se inscrever o próximo evento é em Buenos Aires vai pra Buenos Aires cara é a porra pagou 10 mil dólares no teu green card cara pagar sei lá mil dólares pra você voltar de Buenos Aires mais mil pra você gastar lá e pôr mil dólares no Buenos Aires ele vai pra caralho é mas se ele pagou 10 mil dólares no green card ele não pode sair por um tempo ele não pode sair por um tempo então é por isso que ele tá perguntando se ele tá aqui na gringa é por isso que ele tá falando e se ele sair provavelmente ele não deve voltar sei lá tá e se ele tá entrando na Kobe só pra ir nos eventos é melhor você não entrar fica no Kobe Junior custa 15 vezes menos tá é só o network é digital e os caramba se teu interesse é em evento é porque assim a Kobe oferece muito mais coisa se o teu interesse tá em evento cara fica no no produto barato tem outro do LifePix aí Cauã não tem mas esse foi o eu tenho que ir do banheiro peraí vai lá vai lá então vem aqui corta a câmera aqui corta a câmera já tá no Cauã já tá no Rayan cara que é a primeira vez que eu confundo teu nome comigo mesmo com meu nome com teu próprio nome porra que burrice Cauã esse Cauã esse telefone aí é o meu preto aí tá eu perdi falta dele hoje agora bota a câmera aberta senta aqui com o papai carregando visão rapaziada pericão me respondeu vamos ver se ele vamos ver se ele vai atender agora tá no VivaVoz tá não não mas eu não não entendi ainda não porra temos aqui já duas horas de live ainda não é hora de fazer o modo o modo caralho cara vou raspar meu bigode cara tô precisando dessa porra até agora caralho sabe o que é o pior é por um dinheiro que não vai tipo assim mudar a minha vida porra 100 dólares é um dia inteiro de trabalho tu fez quanto hoje hoje eu fiz 80 aí mais 40 que hoje tem mentoria é mais 40 daqui não mas tá devendo aí você pagou ontem aí aqui eu vou pegar mais 40 aí eu vou te devir 20 tá anotando tudo no whatsapp sempre eu tenho que pegar o reembolso na empresa sempre hoje eu não anotei ainda porque não acabou mas sempre anoto sempre anoto o pessoal tá pedindo as lives do Calan vai rolar rapaziada tá e aí hoje você 10 da manhã você começou a fazer ou você fez antes não 10 da manhã 10 da manhã foi lá pro Costco já pitou pitou eu peguei uma foi 50 teve uma uma de 50 mas por que era de 50 é porque era em Englewood é ou você vem aqui pra Torres eu parei de vir pra cá eu teve dois dias ontem e hoje eu voltei pra pra Englewood por ser perto de casa tá ser rápido eu ah as entregas são mais rápidas tipo é mais perto não é questão de ser mais rápida mas eu senti que lá é melhor cara teve uma que eu perdi eu cliquei pra pegar e não peguei uma de 70 dólares hoje? não ontem ontem mas por que que faz uma entrega de 70 dólares? muito item ah muito item muito item geralmente é item já pegava tipo item uma televisão já compara uma televisão não hoje eu comprei o item mais aleatório possível eu comprei um blender que é um liquidificador né ah mas isso não é tão aleatório ah geralmente as pessoas só compram comida eles só compram comida? só compram comida no Instacart? é só comida que não vão pedir aquelas televisões de 5 mil dólares não? ainda não chegou ainda não chegou nisso mas hoje eu comprei o item mais aleatório pra mim porque geralmente eu só pego comida caralho eu costumo pegar comida água leite é isso comida fruta caralho aí fico meia hora no mercado no pra pegar as coisas aí bota tudo no carro e aí você ajuda a pessoa a colocar dentro da mesa de casa ou eu só deixo na porta? não eu só boto na porta privacidade da pessoa pô pô mas teve uma que eu fui pra paulos verdes caralho maior mansão absurda a casa da pessoa paulos verdes rapaziada pra quem não sabe eu acho que é o lugar de pessoas mais ricas aqui de Los Angeles não belé tem mais belé rios pra cima tem mais mas é top 3 e pacific palisades mas é paulos verdes top 5 é foda é foda porque é velho rico é paulos verdes é old money é o iosio old money vale muito mais paulos verdes é old money é isso aí não tem cheiro de maconha é isso é isso é isso é por isso que é foda cara a porta a casa tipo pra tu ter noção só pra entrar no quintal da casa tinha duas entradas caralho fazia assim o bagulho aí dava na porta da pessoa aí ela falou é aí eu tinha muito e era a tiazinha era a tiazinha da limpeza não era nem a dona da casa nem a dona da casa provavelmente eu não era a dona da casa não racista não vou julgar mas não estava vestida para o nível da casa da entrada era bizarro aí ela falou pode botar aqui eu pisei e botei o pé dentro da casa aí eu botei assim a compra aí eu caralho eu olhei assim um pouquinho bizarro uma mansãozona bonita então tu tá conseguindo fazer uma média aí de 120 dólares por dia você não trabalha domingo não só eu não só não trabalhei aquele domingo mas geralmente domingo você trabalha vez em quando mas não não pede mas é só normal trabalho domingo normal cara você tá ganhando aí 120 dólares por dia mais ou menos ou mais né agora na verdade é mais né que tem a a live 150 40 160 é 4 3 horas 150 vezes 6 dias na semana mil dólares tá ganhando 4 mil dólares por mês é tipo isso e tem óbvio aí tem os custos gasolina gasolina é pagou aluguel paguei eu te falei pô é isso tem live pics aí ou tucano pô live pics cara é não deixa ele é tá vendo o último foi do rio medeiros tem algum novo tem que dar refresh tem dois opa é henrique bernardes imagino eu henrique brand bernard fala negão apenas para agradecer todos os ensinamentos te conheci em 2019 e já li teus livros hoje faturo 7 dígitos por mês no digital e o maior fator que me fez pra esperar foi entender que o dinheiro é energia então toma esse pix como uma forma de gratidão quanto que ele mandou agora te pedi 150 agora te pedi pra falar qual foi teu maior aprendizado com o mário e mário tamo junto Deus abençoe cara meu maior meu maior aprendizado com o mário é uma coisa que eu aplico na empresa a pessoa pagar o preço porque tipo antes de eu chegar lá na mansão na cobertura do mário eu queria negociar cara eu tinha 10 mil na conta e eu queria negociar ele me cobrou 1.500 reais pra morar lá eu tinha meu próprio quarto os caralho mas ele me cobrou 1.500 reais eu queria negociar pra baixo e aí ele me deu uma lição meio fodida ali que eu que eu comecei a aplicar nos outros também tipo cara você quer o resultado você tem que pagar o preço e não adianta você pagar o preço com uma porcentagem de algo que você vai ganhar no futuro não tem que pagar o preço agora então meu maior aprendizado com o mário foi esse aí cara de tipo eu chegar lá e querer negociar pra baixo o valor cara querendo ou não um quarto lá no Morumbi era esse preço 1.500 reais por mês no meu caso era um quarto e as aulas lá as palestras e os caramba então tava barato eu olhando pra trás eu vejo que realmente tava barato mas a minha mentalidade de pobre de porra suburbano de crescido em bom sucesso eu queria carioca eu queria sempre negociar pra baixo o preço que passavam pra mim entendeu então a partir daí cara é quando envolve tipo porra casa e os caramba tipo eu negocio o airbnb aluguel e os caramba mas quando envolve o serviço de um ser humano se o ser humano bota um preço é aquele preço ali então ou eu vou aceitar na lata ou eu vou dizer que não tentar negociar pra baixo o valor que um ser humano se auto atribui significa que cara eu não estou levando a sério o trabalho dele e se eu não levo a sério o trabalho dos outros ninguém vai levar a sério o meu trabalho Tucano já fui teu cliente é o meu melhor cliente na verdade cara o Tucano ele tinha um produto ele tinha um produto chamado Mansão Tucano que custava 10 mil reais só que era um produto ghost porque ninguém nunca havia comprado e esse produto ancorava a precificação dos outros produtos eu cheguei nele e o Tucano a gente já tinha essa parceria já saia pra Nath junto já era amigo eu falei Tucano qual é a dessa Mansão Tucano aí ele tipo inventou lá uma coisa que é o mesmo orando comigo pra aprender a língua que você quiser aí eu falei beleza eu quero aprender russo e aí ele montou toda a operação da Mansão Tucano 2019 isso aí foi o que julho foi julho ou agosto 2019 julho agosto 2019 e eu tinha investido no Will naquela época então eu levei o Will junto comigo você não conhecia o Will conheci dos eventos mas nunca tinha tocado ideia com ele mesmo assim tal não você não tinha ido em nenhum evento com o Will cara Soti Soti foi depois ah não foi antes Soti foi antes foi Soti eu vou em Silvio Soti foi antes de 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 Kiev e Lituânia foi depois exatamente de Kiev a gente foi tudo pra Lituânia mas termais muito bons aqueles ali nossa senhora olha a palavra encontros a fraternidade muito bons aqueles ali ó o Nicolas Vasquez mandou mil apes argentinos que mandou 10 centavos mesmo que não seja mesmo que seja pouco como esse superchat você tem que ter a mentalidade de chegar na mesa servindo as pessoas isso eu aprendi com o Rayan isso gera gatilho de reciprocidade nas pessoas à sua volta fora a questão de energia é tamo junto aí Nicolas Vasquez deixa eu ler o outro live pixel tem outro live pixel aí? temos operador Andrade de novo doou 150 reais e disse assim Rayan Tucano estou indo pra Dubai dia 26 de fevereiro dá umas dicas de rolê por lá pra aumentar o brand pessoal sem parecer um 7-1 de cripto e cassino troca de cidade troca de cidade Rayan falou tudo ai que delícia cara se você for dire cara e dar resultado não vou ser hipócrita que cara meu maior lançamento foi logo depois de Dubai as pessoas tem um tesão gigantesco por Dubai é incrível né aquele lugar é incrível incrível as pessoas querem cara isso foi Nova York mais na geração dos meus pais cara hoje é 100% Dubai então se você quer realmente um negócio de impactar as pessoas fazer branding os caracas é gravar conteúdo em Dubai ponto parágrafo cara isso aí já tá tão bichado que hoje em dia só o pessoal de tigrinho de cassino de cripto de golpe faz esse tipo de coisa é cara eu não recomendo mas se você quer ter cara branding pessoal em Dubai cara se você não quiser pagar de golpista o que eu faria seria tem a expo lá em Dubai que é um puta museu vai no museu vai em museu pra gravar pra gravar conteúdo ele quer gravar conteúdo ele quer fazer branding ele quer gravar conteúdo tem muita coisa pra fazer o que eu mais gosto de fazer eu amo eu adoro Dubai andar de eu tinha andar de kart no deserto no deserto de kart fazer Mario Kart não é kart quadriciclo é o que eu mais gosto de fazer mas eu faço por tesão eu amo eu fiquei trabalhando foi de helicóptero foi andar de helicóptero aquele dia foi andar de helicóptero aquele dia mas cara foi o dia mais legal e toda vez eu ia muito a Dubai porque eu namorei a menina que ela adorava Dubai porque ela era africana e lá em Dubai tinha muito restaurante africano tinha muitas coisas que ela gostava então eu ia muito com ela pra Dubai e cara sempre que eu ia eu tinha que pegar o quadriciclo e pegar aquela porra que eu mais gostava de fazer tu ia pro meio do deserto fazer aquele aquele rali de quadriciclo porra eu tinha isso ela gostava de quadriciclo também e ia andar de camelo então eu ia lá andar de camelo quadriciclo quadriciclo eu tinha uma parada dessa onde? no Nova América? não em que país eu fiz uns 300 vezes a mesma coisa? em Montenegro eu andei 300 vezes aqui no mar Mediterrâneo cara você ia com o Negues né cara tu ia com o Negues e com os moleques em Montenegro direto ali naquele jet ski de Budva o de Budva não era não era em Cotor não era em Budva não era em Budva porque lá era mar mesmo Budva em Cotor não era que sensação do caralho assim se você quiser Cotor era mar também aquilo ali é água doce não aquilo é mar também mas você entendeu praia e tal entendi assim em relação a Dubai se você quiser o seu público for aquele pessoal lá do baixo é verdade Ferrari fazer o que todo mundo faz se você quiser atrair a atenção de gente pica eu iria nos museus eu iria nos restaurantes mais tops que você tem que ter contato pra poder entrar tem lá o Nuba tem um árabe caralho eu tenho um contato eu não vou te passar que você pagou pra 10 centavos ah foi o Life Picks tem muita gente tem lugares em Dubai que você consegue entrar se você tiver acesso e aí quem é pica sabe que você não é um golpite qualquer você tem alguma coisa pra entrar ali ah cara eu fiz vários desses eu conheci o cara da família real eu conheci o cara que agencia o cara da família real com o brasileiro e ele queria me pegar e eu falei que tava afim de montar empresa em Dubai de fato eu vou montar só que vou montar agora não montei aquela época então ele começou a me levar pra todos os lugares me dar acesso o Hamad? Hamad mas não ele era o Sérgio Raposo o nome dele ele é amigasso do Hamad estamos sempre juntos e ele faz a ponte o Hamad traz os influencers e ele pega os empresários pra levar pra morar em Dubai e como eu ia morar em Dubai eu não fui até agora mas eu vou esse ano cara aproveita vai no AWS de Dubai agora dia 28 de fevereiro mas é muito Black Hat você gostou de Dubai? cara foi ali mas assim de Barcelona eu não gostei mas cara em Dubai que assim você não vai em palestra eu vou em palestra e cara no de Dubai foi ali que eu que eu implementei o Jumbo entendi e cara mudou meu jogo porque o Jumbo eu não preciso trabalhar mais ficar produzindo conteúdo deixa eu fazer uma pergunta você falou aí esses restaurantes e tal mas ele falou que ia aumentar o brand porra cara se tu vai no restaurante não, não, não mas a pessoa a pessoa que tá do outro lado da câmera vai conhecer? não vai é verdade a pessoa que tá do outro lado da câmera não vai conhecer mas eu falei isso antes o classe AAA eu vou saber o classe lá embaixo aí é andar de Ferrari no deserto mas o classe AAA não assiste conteúdo eu assisto eu assisto não, não, não tiktok você é classe AAA é, você é classe AAA eu assisto Ryan por exemplo mas eu assisto Tate conteúdo intelectualizado não é mas tem pelo amor de Deus não é que eu tô falando que o seu conteúdo não é intelectualizado mas sei lá cara, sabe o que é um bagulho? se você quer branding mesmo você aluga um iate no sul da França no verão ou na Croácia e fica por ali passa uma semana agora que é inverno vai pra Corchovell e fica lá um mês esquiando Corchovell ou Aspen cara, Corchovell já tigrou tigrou? não, mas a galera vai pra lá ainda Corchovell já tigrou temos no Life Fix eu adoro agora o bagulho é o Zermatt já foi pica Zermatt aí quando cara, esse ano ano passado já começou isso aí a Tigrada começou a descobrir Corchovell e Val Torranz aí o pessoal tá começando Tigrada é um termo do Memes Elite Brasileiro um abraço aí pro Rafa o Rafael do Memes Elite Brasileiro ele criou esse termo tigrada pra dizer pessoas como eu e o Tucano pessoas que não tem sangue azul e ficaram ricos agora não, acho que o tigre é o cara que finge que é rico e anda com os ricos não, o tigrada a tigrada tigrada é o novo rico pra mim tigrada é quem tá mexendo com tigrinha essas pessoas não, a tigrada é o novo rico que quer pertencer ao ao rolê mesmo não tendo sangue azul e acaba posando de de tipo acaba fazendo merda entendeu já que o Saís já fez várias vezes eu também e aí a partir do momento que eu entendi isso que eu falei cara que eu nunca vou pertencer e realmente eu nunca vou pertencer o meu custo de vida diminuiu pra caramba porque eu fazia muita coisa para pertencer a esse grupinho de sangue azul que eu nunca vou pertencer entendeu não adianta se eu tenho 50, 100 cara tem gente com 20 na conta que tem sangue azul e é mais respeitada do que eu entendeu então o bagulho que essas pessoas olha tipo você é filho de quem teu pai é de qual empresa sangue azul nobreza tá ligado cara o Brasil cara o pessoal rico do Brasil é isso daí cara você é filho de quem qual empresa da sua família porra legal eles até tipo dão palma assim se o cara é um tigre tipo jogador de futebol ficou rico agora cara que vendeu o startup ficou rico agora é tipo é um é uma palma mas é um fica lá é mais ou menos isso aí palma mas fica lá e a próxima geração por exemplo a próxima geração do Ryan não quatro quatro gerações só pra tão acima assim beleza não é só uma dúvida mesmo temos um life fix aqui eles não se misturam também e temos dois parece mais um Henrique Bernard 250 reais fala assim grande Henrique Henrique aqui de novo negão toma mais toma mais um pixel de 150 aí tamo junto dinheiro e energia tô com 10 milhões na merda da XP investimentos e quero colocar tudo em offshore o que você aconselha por qual corretora etc ou qual não pode fazer da XP também tipo mas é o seguinte não esquece de pagar seu IOF certinho tá e realmente tire teu dinheiro da XP ou qual outra opção para um jovem de 21 anos com 10 milhões na conta me segue no insta hahaha como é o nome dele Henrique Bernard ó Blackpill aqui pra você talvez seja inveja minha e os caralho mas assim com 21 anos ninguém fica com 10 milhões na conta fazendo coisa limpa se ele tem 10 milhões na conta com 21 anos cara esse maluco mexeu com PLR ou Cassino ou com os dois tem a micro possibilidade dele ter começado a trabalhar com 14 anos com 16 de pegar um projeto muito grande mas é muito pouco provável entendeu porque assim beleza infoproduto cara infoprodutor com 10 se ele fosse um infoprodutor com 10 milhões na conta eu saberia quem ele é tá ligado ele pode ser coprodutor 21 anos com 10 milhões eu saberia quem é ser coprodutor cara o Vinícius Júnior não tinha 10 milhões com 21 anos tinha porque ele fez com o Real Madrid ele botou 8 milhões de dinheiro só nesse final contrato ah é verdade tá cara como jogador deixa eu ver quem é do Flamengo Arthur Ribas com 21 anos não tinha isso deixa eu ver alguém do Flamengo que tem 21 cara o Wesley do Flamengo é lateral direito com 21 anos ele é titulado o Flamengo não tem 10 milhões não tem 10 milhões então se o Camarada tem 10 milhões é e tem 21 anos cara a chance de ter feito merda é muito grande a chance de você ter mexido com PLR cápsula cassino essas paradas bem sujas assim da internet é muito grande e você fala uma coisa Henrique que em dinheiro e energia eu não tô aqui dizendo que você fez coisa rara tá tô dizendo que a probabilidade de uma pessoa com esse perfil ter feito coisa errada é muito alta mas dinheiro e energia energia dessa também pesa no teu karma na tua energia vital na tua alma geralmente quem vem ganhando dinheiro com isso perde esse dinheiro rapidamente ou pega algum karma muito grande fica gordo caralho mano os moleques que mexeram com coisa errada ficou gordo do nada isso cara é um karma que parece que cara você dá aqui e já recebe aqui na lata é incrível cara é incrível o cara faz o negócio tudo certinho aí começa a mexer com coisa suja ele fica gordo ou fica com uma afeição assim bem pesada a tua energia vital vai sofrer cara então eu não sei o que você fez espero que tenha essa coisa ali isso é possível enfim é isso aí boa sorte aí na tua vida temos outro live pix calma aí calma aí mas vamos responder a pergunta dele o que que eu faria é tira da XP paga seu IOF manda pra outro país humm eu não teria só uma offshore tá eu teria duas holdings pelo menos pelo menos duas porque uma pode dar merda eu teria duas holdings e essa holdings cara tu estuda essa porra hein cara sim o que acontece aí eu falo muita merda e tem um país aí que eu não posso falar o nome que estão multando tirando dinheiro todo mundo bloqueando conta e tirando passaporte de pessoas que falam contra o sistema e eu falo muita coisa eu posso falar falando merda então eu tenho que me blindar e eu sou curioso também adoro clicar no canal Nomad Capitalist acho que você quem passou foi eu que te passei é cara e eu ia fechar meu offshore com essa resolução nova do Brasil aí falei porra pra que que teu offshore se agora se você já tirou o dinheiro já declarou o dinheiro é teu né não tem problema vamos lá cara tu ganha dinheiro no Brasil paga dinheiro no Brasil se não ganha dinheiro no Brasil eu não pago dinheiro no Brasil ponto final eu não ganho dinheiro no Brasil então não tem que estar no Brasil eu não ganho dinheiro fora é por isso que eu vou sair do Brasil não mano mas se você tem dinheiro fora vamos dizer você tem ações fora e apreciou 10% você paga imposto no Brasil se você rejei de lá sim eu não rejei no Brasil eu não ganho dinheiro no Brasil por que que tem que pagar imposto no Brasil eu tô fora entendi bora outro LifePix Alex Oroche mandou 155 reais e falou assim saí da casa dos meus pais através de navio cruzeiro ganhei em dólar e conheci 18 países top imigrei pra Boston e aprendi uma profissão manual sou Locksmith brasileiro e tenho business na Amazon também estou montando um primeiro produto sobre ser chaveiro aqui nos Estados Unidos chaveiro USA dá essa moral aí aí ele mandou o link pô mano eu não faço publi por 150 reais cara em 2019 eu fazia publi por 10 mil 10 mil 15 mil 12 não vou fazer mas vou bater palma pra você que você entendeu que a evolução do dinheiro tem a ver com você fazer trabalho manual por uma simples um simples assunto de oferta e demanda é só você pegar a idade média das pessoas que fazem trabalho manual vai no teu bairro aí no Brasil vai em 4 chaveiros fala no pessoal da da live você vai em 4 chaveiros e pergunta a idade de cada um mano os caras vão ter ali por volta de 60 anos isso é um bom sinal porque profissão que tem idade média alta vai sofrer com substituição tava pescando isso esses dias a profissão com a maior idade média em qualquer país chama-se agricultor o cara que mexe com máquina de campo com plantação e os caralhos e assim eu falei que mecânico é a profissão do futuro porque cara todo mundo vai continuar dirigindo e os carros vão continuar dando merda cara na pandemia as pessoas pararam de dirigir então os carros pararam de dar merda mas na pandemia as pessoas não pararam de comer então eu acredito que agricultor nem de matar o boi então eu acredito do agricultor pecuarista a pessoa que está diretamente envolvida na produção de comida não no preparo de comida tá? tô falando da produção o primário cara essa profissão aí vai dar muito dinheiro no futuro sim exatamente porque a idade média das pessoas que hoje em dia performam essa profissão está muito alta eu peguei os dados que cara o agricultor médio do Japão tem 67 anos de idade nos Estados Unidos é tipo 59 cara são pessoas bem velhas performando aquele tipo de trabalho o que vai acontecer essas pessoas vão se aposentar e vão bater as botas não haverá substituição ok pode vir máquina pode mas vai precisar de ser humano operando aquilo ali então de todos os trabalhos manuais eu acredito que o mais necessário é o trabalho manual primário que mexe com comida que produz a comida ou agricultor ou pecuarista é e este trabalho será o que dará mais dinheiro aí no futuro ponto parágrafo estamos levando aí para outros empregos manuais cara chaveiro é uma é uma é uma é uma é uma é uma cara as pessoas vão precisar disso talvez daqui a 10 anos é a tecnologia da Apple abra portas com a sua íris mas por enquanto todo mundo precisa de chave todo mundo esquece chave todo mundo precisa abrir uma porta todo mundo precisa arrumar uma porta e ninguém quer trabalhar com isso então cara você está bem na fita eu não sei se eu venderia infoproduto disso daí porque Tucano ninguém aprendeu isso aí cara ponto olha só tem duas pontas cara não é um negócio legal assim de tipo porque assim pra vender infoproduto na internet tem que vender um sonho não é sonho de ninguém ser chaveiro isso é um lado dois é se eu quisesse chaveiro eu não faria um curso online eu faria um curso presidencial como é que eu vou aprender a mexer na porta por um vídeo caralho pode crer é verdade tem curso online de dança eu não compro de luta e o outro e o outro é o seguinte cara você vai criar vários competidores pra você mesmo e eu já passei por isso eu criei muitos competidores pra mim mesmo no cenário de cursos online ainda bem que eu era don da plataforma mas isso veio depois mas antes de ser dono da plataforma eu arrumei vários competidores para mim mesmo no mercado que eu dominava então tipo não sei se é legal ficar ensinando o que você faz e que você ganha muito dinheiro aí um outro ponto que eu falaria assim eu acredito que o Ryan falou faz sentido em relação ao trabalho manual especializado a grande questão que eu vejo que isso paga bem onde o PIPERCAP é alto se o país que você mora como no Brasil tem um PIPERCAP baixo as pessoas vão rapidamente entrar nesse mercado que se aparecer realmente uma grande demanda por esse tipo de profissão então se você quiser o agricultor ninguém quer mudar para o campo cara o nego está passando fome no Brasil né a Luciana mandou é por isso que eu nasci abençoada obrigado Deus o Agro é pop é para quem é dona do Agro então é para você é dona do meio de produção também né amiga eu sou cuidado com o MST ó o Nicolás Vasco chaveiro, ferreiro, mecânico, marceneiro qualquer ofício na verdade a escola tem ó esse ponto aí que você falou de cuidado com o MST é uma preocupação minha jura? juro é o seguinte eu gosto de ter casa em vários países ok é um péssimo hábito tem uma o hã? é um péssimo hábito ó ó o Tucano chegou onde eu quero chegar ele falou é um péssimo hábito ok eu ia comprar um apartamento em Barcelona tá maluco ainda mais com as leis que tem em Barcelona ó ó ó cara adivinha Tucano o que me fez não comprar uma que estava relativamente barato eu falei pô vai ser legal morar aqui adivinha o que me fez não comprar um apartamento em Barcelona Tucano você viu alguma notícia de Ocupa em algum lugar cara impressionante olha o que acontece olha só você tem um apartamento em Barcelona e eu sou um cara que viajo muito e posto que estou viajando vamos dizer que eu tenho um seguidor mal intencionado que sabe onde eu moro porque eu já postei foto da minha janela em Barcelona de frente pro mar e quantas vezes já fez isso já fiz várias vezes então o seguidor pela minha foto ele já calculou aonde eu moro em qual janela eu moro ele viu nos meus stories que eu estou em Los Angeles o seguidor tem o direito quer dizer se ele conseguir arrumar um chaveiro e entrar no meu apartamento ele pode ele pode morar lá que porra é essa Tucano a lei da Espanha de habitação se você não tirar a pessoa se a pessoa invadir a sua casa e você tem 48 horas pra tirá-la de lá se você não tirar já se considera que ela mora lá e ela mora lá até dar ordem de despesas são mais 6 meses pra ela sair demora custo de advogado e os caralho a 4 eu falei que merda e porra aí eu falei cara vamos dizer que eu estou com a minha filha em Los Angeles eu estou com a minha avó no Rio de Janeiro e isso acontece na Espanha o que eu vou fazer aí eu falei mano não vale a pena tem outro ponto que o Raio tocou que é não é merda mas acho que o mundo inteiro está indo pra direção de o direito de quem mora é mais importante o direito proprietário mas outro ponto importante claro eu falo merda na internet você fala merda na internet se a gente tem propriedade o governo pode tirar da gente então se você não tem propriedade você tudo em holding em países que ninguém sabe quais são que só emprestam pra você algumas posses é muito mais fácil pra você não ser roubado é igual aqui né aqui você pode roubar 900 dólares é cara mas esse bagulho assim você tem uma propriedade no seu nome você viaja e alguém pode tomar de você isso é muito isso é muito comunista cara isso é muito foda isso é muito assustador é mesmo dá um frio na barriga tá ligado 48 horas a pessoa cara vai ser uma pica pra as cara são os ocupas são os ocupas entendeu aí eu falei porra não não olha lá a Luciana mandou tá vendo porque chaveiro é uma profissão do futuro é uma pica isso daí manda aí tem outro live pix aí calma temos dois caralho hoje tá bom hein Kobe Junior Clips mandou 150 reais e disse assim quer ter os melhores e mais engraçados clipes do Rayan siga Kobe Junior Clips um abraço aí pro Eric quem é Eric o Kawan quem precisar de um editor só dá um alô o Kawan agora virou empresário do Eric ele vai fazer a mídia pro Eric ó como é que é faz um merchan aí do editor vai lá faz aí moleque o Kobe Junior Clips nada mais nada menos que Eric pô moleque muito gente boa tem um bom negócio aí ontem a gente fez a minha primeira mentoria ele foi o primeiro eu fiz questão dele ser o primeiro por ele ter puxado essa ideia né aí pô o moleque agora tá mandando mais uma vez e eu falei com ele cara semana que vem eu quero ver você mandando live pix com a sua situação melhorada aí ele prometeu isso pra mim que vai ser em breve aí eu quero ver vamos cliente pra ele aí então o Kawan eu não faz o merchan dele aí o moleque edita vídeo faz site o moleque sabe das coisas tem quanto por cento dele cara nenhum não tem nada mas é o cara é brabo o cara sabe parabéns aí Eric e é da Kobe Junior né é bom ressaltar tem bons tem um bom networking parabéns Kobe Junior Clips e cara o Kawan tá sendo o Rakutan de antigamente cara muito melhor obrigado o Rakutan dava bunda pra começar cara eu fiquei sabendo isso cara não mas tu soube disso também que o Rakutan cortava dos dois lados ah tá é mesmo o Rakutan é é bi curioso a gente a gente gastava onda lá ele queria te comer que isso se tu botasse pra fora ele mamava que isso não dá pra ter mensagem assim né um abraço aí pro Rakutan cara meu estagiário rapaziada vocês aí do chat eu já tive dezenas de estagiários qual foi o estagiário que mais marcou assim que mais vocês sentem falta que mais vocês tipo caraca mano esse cara eu me identificava com ele ele era engraçado ele era pica eu tenho um nome você Vini Capelli por que? eu achava ele brabo eu gostava do Vini conheci ele ele era muito brabo muito brabo brabo é brabíssimo bom tecnicamente mas assim cara deixa eu falar as pessoas que eu mais gostei da Kobe são as pessoas que eu menos posso confiar é mesmo você e o Vini cara são pessoas que tipo cara não dá pra contar muito com eles não não tem muita palavra mas são pessoas que eu amo de graça o Vini e o Tucano tu lembra da época que tipo eu tinha que fazer lançamento e o Vini não entregava o bagulho e tal tipo eu acho que tem a ver com o autismo de vocês dois cara Roscoff olha lá o pessoal tá falando do Roscoff Roscoff cara as pessoas que eu gosto na física de graça de graça é o Vini e o Tucano e os dois tem o mesmo problema não dá pra confiar muito dele não Cauã Rakutan Cauã foi melhor pra mim Sapo Cego Iguana muito obrigado aí porra Trombeta a Trombeta era legal era considerada Trombeta era estagiária Daniel não conhecia Roscoff Sapo Cego Sapo Cego caralho porra Sapo Cego cara tu sabe o que o Sapo Cego tá fazendo hoje em dia? Virando Marta cara o Sapo Cego tá fazendo tá consagrando olha a nave olha a nave tá consagrando Ayahuasca vamos lá lá no interior virou traficante vamos é droga porra é droga isso? vai vai que é droga vamos lá cara cara ele virou totalmente good vibes cara Manjubinha Henrique Manjubinha Zé Colmeia aquele do bigodinho que era do bigodinho? que era o Megazord baiano? Megazord baiano não tinha não tive estagiário eu ia falar o Flau? o Flau não é o Flau é o Flau é o Tiririca ele era de Pernambuco Pernambuco é Zé Colmeia era bom desculpa aqui com o Sapo Cego Ayahuasca é legal no Brasil totalmente legal desde 1992 caramba Zé Colmeia Jujubinha é Manjubinha Sapo Cego agora virou xamã olha olha esse superchat aí francês comedor aí calma te dou 30% de todo pedido fechado em dólar caralho caralho tamo junto com o Junior Eclipse o mais inteligente cara o Daniel é bom cara o Daniel é gente boa pra caralho só que eu não quero mais saber do Daniel cara Megazord baiano não lembro cara eu não sei quem é esse cara não a nave vai subir é esse é o Sapo Cego caralho mais dois temos dois LivePix cara tem que pagar o salário desse moleque cara não não tô feliz caralho que bom né podemos iniciar já o momento superchat não tem ainda LivePix enquanto vai chegando o superchat a gente se chegar LivePix a gente continua falando LivePix eu quero ganhar dinheiro rapaz vai lá é porque não acaba o LivePix não acaba sim cara qual é se eu começar a ler negócio de 10 reais pior que é mesmo tá dando 1.500 reais por dia de LivePix a porra vamos lá Henrique Bernard de novo ele falou assim mandou 150 reais e falou assim Henrique aqui de novo ha 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 negão me chamando de golpista se eu fosse não tava vendo tua live ha 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 herdei 3 milhões de família era uma opção que a gente tinha né e investi tudo em uma loja de drop em 2019 top top em 2019 top e vendi a empresa em 2023 top com 10 milhões na conta pensei em pegar 5 milhões ele não começou não começou do zero não 21 anos não dá cara não dá é tô com 10 milhões na conta pensei em pegar 5 milhões gastar com a vida viajando cara eu faria isso mas você não vai conseguir gastar 5 milhões pega 1 milhão e gasta durante o ano 1 milhão dá pra gastar ah durante o ano dá pega 1 milhão e gasta 200 mil dólares fácil não gasta hã? fácil 200 mil dólares é muito fácil gastar você gasta com o que tucano? mano eu sou gastão e eu não gasto 1 milhão de reais por ano não cara como é impossível não gasta a gente do dólar por mês não porque agora eu tenho filho tem custo aqui custo lá agora eu gasto mas quando eu era até a neném até a neném nas costas até a neném nascer mano o raio não carrega a gente nas costas eu carrego hoje sua mãe ano passado quem bancava era eu então quem bancava você era eu eu tava trabalhando então não ano passado você não tava trabalhando não que isso eu tava viajando ano passado ah foi mal 2022 eu vou te dizer uma parada que vale pra você e todo mundo que tem atualidade e que vive nessa culpa aí que é o seguinte se você mora na casa dos seus pais não importa se você paga alguma coisa ou tudo sua você não é independente seu pai tá mantendo teu teto tua roupa lavada tua comida etc ah Andrei mas eu ponho o dinheiro na casa mas não ele tá te ajudando ainda então assim o único momento que você vir independente você mora sozinho e você paga todas as suas contas até lá você tem uma ajuda de alguém isso não é só pra você não é pra todo mundo que tem 20 anos ah não é que porra eu ganho uma mesada da minha avó eu pago minhas coisas então eu não sou eu sou independente independente meu ovo esquerdo quando sai de casa pagar todas as suas contas sozinho aí sim você é independente cara você tem que ser muito psicopata pra gastar 200 mil reais por mês cara por mês eu não gasto não mas por ano 200 mil dólares gasto não 200 mil reais por mês eu não chego nisso tudo não então eu tô chegando entre é que se hoje hoje teu business tá bom sim mas assim cara ano passado sem filho cara eu talvez não gastei um milhão não ah calma aí calma aí calma aí eu comprei carro e relógio aí cara mas aí cara carro e relógio pelo tipo do carro que eu comprei o relógio que eu comprei é coisa que não perde valor então entrou como investimento mas tá usando como material mas gastar comigo cara não dá você tem que exagerar muito não é difícil cara é difícil tucano 20 mil dólares por mês cara aqui nos Estados Unidos não com filho bancando mulher não não isso aí realmente mas cara 20 mil dólares por mês eu gasto eu gasto na Europa você gasta 20 mil dólares por mês você não você não é um o mês baixo eu gasto 16, 17 que isso morando naquele muquifo você morava eu tenho meu apartamento não antes morando ali mas como é que cara porque você carregava tua mulher minha família seu pai meus irmãos pô mas aí já é outra parada cara aí é uma coisa não é você você devia custar 5 mil não sei é isso que a gente é isso que a gente tá falando entendeu eu vou separar isso pra mim vai ser um vai ser um mas eu só viagem no hotel cinco estrela eu só vou business class mas não bate vinte mil opa tá aí ó mas não bate vinte mil por mês olha lá cara a pessoa olha só você só gasta isso se você despirocar ele querer ficar em hotel cinco estrela e viajar business class sempre isso é despirocar tucano eu não acho despirocar eu mereço é uma coisa vou gastar com o que dar dinheiro pro fundo mas é uma isso é um ponto mas é uma filosofia dele ele tá certo se ele merece ele tem que gastar pô cada um faz tipo assim cada um tem uma parada que fala assim pô eu mereço eu quero gastar tá ligado no caso do tucano é um hotel cinco estrela é uma viagem mais cara sei lá pra mim por exemplo é comer no restaurante bom no final de semana qual restaurante? não sei é só um chute in and out nunca foi no in and out? porra tem que ir tem que ir cara mas todo dia é muito cheio enfim é muito cheio mesmo você foi no in and out cara? foi contigo aqui em LA eu tentei ir em Las Vegas eu consegui a fila tá insuportável temos temos mais dois caralho tô te falando é live fix até acabar vai ter ó se você atirou galera só live fix deixa eu ler o terminar de ler o que o Henrique falou eu vou ler de novo Henrique aqui de novo haha negão me chamando de golpista se eu fosse não tava vendo tua live herdei 3 milhões de família e investi tudo em uma loja de drop em 2019 e vendi a empresa em 2023 tô com 10 milhões na conta pensei em pagar em pegar 5 milhões e gastar com a vida viajando e 5 milhões e colocar em offshore última pergunta com o que gastar 5 milhões? em experiência pra onde ir e o que fazer tamo junto e me segue no insta kk beijão ele fala isso mas não dá um instagram foda-se beijão cara como é que você gastaria não gastaria 5 não eu não gastaria 2 milhões de dólares nem a pau eu pegaria 2 milhões de dólares ele tem 10 milhões de reais 2 milhões de dólares não ele tem 10 milhões de reais 2 milhões de dólares então ele vai ter que pegar 1 milhão de dólares e a gastar 1 ano eu não faria isso eu pegaria 200 mil dólares e gasta e vai sobrar 200 mil dólares porra cara pega esses 2 milhões de dólares e tem 21 anos põe na porra põe pra investir no teu offshore mesmo que te dê 4% ao ano isso seja divide por 300 isso aí cara pega aqui ó 2 milhões dividido por 300 2 milhas divide por 300 dá 6 mil 6.100 dólares por mês você pode trabalhar tá cara pode pegar 200 mil e o resto do rendimento que você vive um ano aí cara é só viver que nem eu vivo você vai gastar rapidinho até o restaurante bom hotel 5 estrelas cara restaurante bom não custa caro tucano restaurante bom na Europa não custa caro tu vai gastar 150 euros num jantar 200 no máximo é mesmo vezes 30 vezes 30 todos os dias aí é foda você come fora todos os dias em Barcelona eu tô no argentino todo dia 60 euros a conta só pra almoçar mas é 60 ah no almoço mas já tem 2 mil euros aí né o argentino com o argentino é da Barcelona Patagônia não Patagônia fica ali em Gran Via com Gran Via com o Rouget Rouget de Luria Rouget de Flor Rouget de Flor que é Gran Via e Rouget é quase a próxima Cataluña acabei de falar onde eu vou todo dia né pro sequestrador é excelente essa formação cara você sai da Barcelona você vai lá até lá em cima de bicicleta é a academia do lado né eu vou na academia fico no café trabalhando vou ali almoço pego o bicicleta e boto pra casa tá não tem essa onde eu gosto de Barcelona só tem um de fruto do mar de carne que eu gosto de comer é aquele fruto do mar da praia que a gente foi pra Barcelona do outro lado do Vela lembra? do outro lado do Vela? não é do outro lado do Vela não lembro mas é aquele que a gente comeu aquela paeja preta bom, bom restaurante é o Maná 75 ah irmão não cara pra do Bogatel é loja então Bogatel um daqueles restaurantes que fica assim pra cima esse camar lá tipo um daqueles ali gostoso tava chovendo nesse dia em Barcelona é raro são 60 dias por ano só é próximo LivePix não vamos lá como é que a gente vai gastar o dinheiro ali dele cara meu estilo de vida gasta isso aí então não sei nem te falar não sei nem falar cara ele com 21 anos não faz sentido nenhum ele ficar em hotel chique vai conhecer gente é tu não gasta dinheiro não em Rosta põe 200 mil na tua conta mas é isso cara jovem de 21 anos não vai gastar esse dinheiro todo não tem como a não ser que ele diz caralho e queira fazer coisa pra impressionar os outros o problema de gastar dinheiro e quebrar é a pessoa gastando dinheiro pra impressionar os outros eu não posso quando eu tô em avião não posso ir em restaurante não posso ir no hotel mas assim Tucano eu acho que é frescura e passividade e feminice de você e eu vou ler um bagulho aqui vou ler um bagulho que vai doer em você mas eu postei no Twitter hoje não consigo acreditar que pegar voo de business class pegar um hotel cinco estrelas e comer em restaurante não consigo levar esse Tucano como homem repito não consigo levar esse Tucano a sério como homem que energia feminina exala deste ser pelo amor de Deus se assume logo e para de ficar querendo pagar de cristão conservador com esse jeito de menina aperta ai que delícia não não é isso ó um rei terceiro mandou isso doeu em mim então eu tenho razão doeu em você doeu em você doeu em mim porque cara eu sou amigo dele e assim cara o que ele falou aqui tem a ver com você dizendo ai eu mereço um hotel cinco estrelas e business class Tucano se o Francisco de um metro e noventa gordo pra caralho meu pai não voa de business class mas boomer não gosta de business class ele tem mais dinheiro que você pelo fundo da família boomer não gosta boomer não gosta de andar boomer só pensa em botar no banco dinheiro boomer não gosta de gastar não meu tio trabalha na NASA e não quer tomar café de sete dólares aqui porque acha caro não toma café na rua boomer é foda boomer é foda boomer quer economizar boomer quer economizar boomer acha que dinheiro tem que ir no banco segurar nossa geração que mas enfim cara eu acho um caminho sem volta se você começa a fazer essas coisas cara isso aí você falando que ah não business class hotel cinco de estrelas e depois falar cara eu não vivo sem minha maquiagem eu sei que você não vive sem negócio de cabelo maquiagem eu não passo no lugar sozinho não 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 o negócio do cabelo você não vive sem ter negócio de cabelo aí cara porra o nome disso é energia feminina então é o seguinte é Henrique o nome dele? Henrique ele cara é só você não gastar com coisas que ahn desnecessárias para impressionar os outros e com coisas que te façam um tucano afeminado você não vai gastar duzentos mil cara não vai gastar duzentos mil dólares por exemplo uma coisa que dá pra escalar legal não escalar legal mas dá pra parear um hotel cinco estrelas em Barcelona é quanto por noite? duzentos euros que duzentos euros? você tá maluco? porra qual é cara? três estrelas é duzentos euros vamos lá vou simular agora vou simular agora duzentos e cinquenta euros no máximo eu vou mostrar eu vou te encontrar cinco estrelas cara eu vivi em hotel cara eu moro em hotel tucano pergunta pra ele eu morava em hotel porque tinha dois virgens morando na minha casa eu não queria ficar lá eu não morava na casa morou na casa você e o Félix mas você tava lá eu morei depois em outro lugar morou morou hoje que dia é hoje? nove nove fim de semana pode pegar cara você vai ver duzentos euros pelo amor de Deus você tá maluco? fim de semana você tá maluco eu lembro que tipo eu sei que tem quarto no vela o hotel do lado da minha casa na antiga casa era cento e o tempo chupa chupa tucano fala pra mim chupa mas o NH chupa mas tem cinco estrelas não cara cinco estrelas do booking não é hotel cinco estrelas cara é cinco estrelas é cinco estrelas é cinco estrelas você tá maluco? o da Gran Via abre ele aí tá bom rapaz ai tucano quando a gente briga o pessoal o pessoal gosta do chat o pessoal tá adorando peraí peraí eu quero voltar pro meu raciocínio aqui é o bagulho que eu ia falar é ó five star hotel botei aqui ó five star no filter pra gente só pegar o hotel cinco estrelas ué cinco estrelas do booking é diferente de cinco estrelas é porra de novo apareceu 160 euros olha lá não é possível olha lá tucano eu vivo em um hotel em Barcelona cara o ar tá 285 realmente é porque a gente tá no inverno cara é que eu paguei uma noite eu paguei uma noite no Mandarim Oriental 900 pau mas o Mandarim é cara então mas era temporada não mas o Mandarim Oriental entra na categoria de passividade feminice do tucano porque é branding é pra comer gente não cara é branding você pode comer gente no NH Calderon com uma vista pica levar uma roça no Mandarim levar uma roça NH é diferente mano beleza leva no Sofitel Skipper que é do lado da do Opium 275 cinco estrelas até o hotel o que eu fiquei bolado é o Ars tá barato o Ars 285 Hotel Arts 285 é um hotel caro cara mas assim de novo a suíte do Ars você pega o Hotel Arts por 285 cara Mandarim Oriental como é que é o nome do outro é Waldorf Astoria aquele que tá em Passa de Grácia com Aragó qual o nome que também é de altíssimo majestique barato vou procurar o majestique aqui 241 euros cara eu tô falando olha só olha só vou usar esse exemplo do Tucano aqui que cara a gente a gente o Rainha tem que me explicar como é que o Mike Tyson que só pega voo de jato privado fica com as estrelas a passivo tem que entender como é que o Neymar que tem o jato privado pelo amor de Deus o outro mas assim cara quem trabalha em alta performance tem que ter esse tipo de tratamento olha o superchat da Luciana aí Luciana como se chama isso na sua cidade isso é inveja de quem não tem grana é de quem não quer de pobre mentalmente que quer qual é o problema do Tucano gastar com boas experiências nenhum ó a Luciana tá jogando teu time meu time é o seguinte mas eu tô falando você é herdeiro eu passei de nível do Ryan e termos de gastar dinheiro eu sou herdeiro não é teu ainda eu passei o nível do Ryan passou sim e eu digo por que ele tem filha porque ele ele tem aquelas quatro ó as quatro razões ali ter filha caro preciso curtir a vida não feminista redpill não bate em mim não qual era a quarta é o mundo tá ruim o mundo tá ruim a segunda a meia segunda não mas o meu ponto vocês não deixaram eu fazer o meu ponto meu ponto é o seguinte eu entendi o seu ponto você não precisa cara hotel cinco estrelas existe o mandarim oriental que custa mil e duzentos euros mas tem um hotel da Marriott que custa trezentos euros os dois são hotel cinco estrelas o que o mandarim tem e o que o Marriott não tem é tipo um cheiro diferente um branding diferente homem de verdade não cai nessa merda de branding é isso que eu ia falar deixa eu terminar que vai tomar no cu vocês dois ficou bolado hein foi você da manga você da manga vou tirar essa porra aqui também cara o momento ápice da live eu quero mais live pics aí pra gente brigar aqui ao vivo hein cara pior que a mídia americana depois eu vou te mostrar os programas americanos até no Brasil o Sormani saindo do programa é treta calma aí deixa eu botar essa porra aqui que agora até fiquei com calor rapaziada é o seguinte então qual é a calma traz mais bota água aqui pra mim por favor eu aceito por favor e pede pra mamãe fazer uma comida pra nós toma cuidado com isso aí rapaz eu falei mamãe mamãe eu sou irmão do raio não toma cuidado que quando enfim deixa pra lá depois fala com o raio não pede não pede não não pode pedir não não pede não que eu vou comer fora hoje a gente vai comendo marrata marrata com as mulherzinhas ó vamos lá vamos lá tá certo calma a gente vai trabalhar mesmo vamos lá tua teoria minha teoria mandarim oriental custa 1200 euros 800 800 o sexo com a mulher russa que é a russa em São Petersburgo é qual é Tucano Tucano me contava de uma russa que era rodada pra caramba que já deu pra caramba com 30 anos e os caralho aí mano o moleque me leva é uma mulher dessa no bandarim oriental tu não pegou um helicóptero pra comer mulher na Suíça irmão porra deixa que a mulher no bandarim oriental cara pior que eu peguei opa opa vamos lá Hollywood Omnum verdade Hollywood Omnum é da experiência legal cara não é pela experiência cara vou contar essa história do helicóptero vou contar a história do helicóptero é muito diferente qual a minha opção ó eu tô nos Alpes Suíços qual a minha opção não chamada helicóptero pra ir de Sion até Lugano trem não tem trem nos Alpes pra cruzar pra cruzar assim tem que ir pra Zurique e e vir por fora não tem trem que desce aquilo ali eu não conheço a geografia da Suíça carro quatro seis horas de carro ponto e vírgula se você ficar um quilômetro por hora acima do limite na Suíça são três mil dólares três mil euros de multa Suíça é o pior país do mundo pra dirigir na estrada tá é só beleza curioso né tem autobans do lado a Suíça é curioso não você tem que andar na linha na Suíça ok então ó Tucano falou já aluguei helicóptero pra comer mulher na Suíça aluguei quando eu era Tucano porque eu ligava pra esse tipo de coisa pra impressionar branding e os caramba ligava ligava cara de novo você pode se auto presentear com hotel cinco estrelas mas cara pra que pegar mandarim oriental pra comer uma russa de 30 anos que já sentou um monte de pica na vida 27 tá se você pode o cara o sexo com ela vai ser a mesma coisa se for no software de 300 euros tem um amigo meu que ele é casado já e a mulher dele tem grana ele não tem né ele é personal meu personal na Espanha e ele falava pô quando a gente começou a sair ela me levou pra transar no Andaria Oriental que nem prostituto né a gente tomou um café da manhã lá foi maravilhoso não sei o que tinha que comer na experiência eu falei pô ficou na minha cabeça aí quando arrumei uma mulher isso é passividade porque o cara é bancário isso é cara existe algo mais passivo do que isso é prostituição mesmo tá mas homem prostituto existe homem prostituto que come só mulher é outra red pill pode ser já parou pra pensar é que eu não sei eu não tô no mundo da prostituição já parou pra pensar que homem prostituto mas tem homem prostituto que é só de amizade nem come só fica amigo não existe homem prostituto porque cara homem prostituto vai morrer de fome se comer só mulher ele vai acabar comendo homem de vez em quando homem prostituto come homem de vez em sempre deixa o cara mamar inclusive aquele francês amigo nosso come homem também a probabilidade de comer homem e dar o cu é muito alta tu acha? é porque cara se o cara é prostituto ele vive e tá perto de gente que tem dinheiro a chance dele acabar comendo o cara deixando o cara mamar e acabar despojando o cu sabe qual é o marketing dele? qual? é o close friends o nego fica olhando fica olhando os vídeos e fica olhando o tamanho da manjuba dele o baquete é grande é tem uma eu conheço uma coach de relacionamento feminino essa foi foda tem uma coach famosa de relacionamento feminino não mas vamos voltar pra esse bagulho aí que é o meu argumento contra o Tucano eu não posso só falar da coach essa história é muito boa eu morri de rir não pode que as pessoas vão saber quem é ela Tucano você já tomou pica? não eu sou contra a vacina é pra ele ter falado eu achei é pra ele ter falado sim ó vamos lá cara não tem o porquê você ficar gastando nessas merdas aí ó de novo vou cara você é frouxo o suficiente para durante 10 horas da sua vida você dormir assim e não assim cara se você eu sou eu sou você estar 10 vezes mais aí mano eu sou frouxo o suficiente aí aí eu não ando com ralé aí é o que eu te falo mas eu vim pra cá eu vim de econômica eu vim de econômica eu vim de econômica eu não tinha executiva eu peguei a level que merda de voo cara que merda de voo voo diurno porra não tem condição um voo noturno na econômica eu já peguei várias vezes dá pra ser voo curto agora voo longo Brasil, Europa Brasil, Estados Unidos não tem condição tem que ser executivo cara aí por exemplo do hotel cara se você me ver um dia andando de classe executiva tire foto minha porque esse dia eu vou dar o cu cara pior que o Rayan nunca tinha pego os quijos na vida eu falei Rayan tem que pegar a executiva ele foi lá e pegou e não gostou nunca mais andou um dia cara eu peguei uma vez voltando de Moscou com com porra pela London BA né pela British Airways peguei British Airways a executiva era um assento de econômica com com do meio com do meio vazio com do meio aberto essa era a executiva eu paguei 10 vezes mais ah tem executiva muito boa no mercado ponto vírgula ponto vírgula cara se você me vê andando de executiva pode ter certeza que eu já já virei passivo já dei o cu ali tá cara homem de verdade não gasta dinheiro em coisa inútil para impressionar os outros ou para se auto dar presente esse comentário que você acabou de ouvir do Tucano é um comentário de quem está a esta distância de dar o cu coloca um chat aí eu acabei de botar uma enquete com quem você concorda Tim Preto ou Tim Gay não mas não é Tim Gay você tá sendo homofóbico homofóbico sim caralho 70% 70% eu mas bota aí o Tucano é opção firme opção 2 está quase lá encerra calma aí calma aí opção 2 está quase lá opção 3 já passou do palinho passivaço conhecendo teu público já sei o resultado primeira é cara mas acho que Deus gosta muito de mim pra não ter dado até hoje Deus gosta muito de mim cara e tem uma frase de um filósofo aqui muito interessante o filósofo Esquilab a passividade é de uma profundidade imensa aí a gente pode programar os áudios do Skylab aí nesse bagulho porque ninguém nunca pensou nisso o passivo é foda cara do Esquilab que eu mais gosto lembra aquele foi a tua vinheta assim porra eu gosto de mim identificar na figura do passivo o passivo tá ligado em porra bota esse vídeo do passivo aqui pra gente reagir deixa eu botar a enquete aqui a segunda é o Tucano tá quase lá e a terceira passa e passa primeira firme segunda quase lá terceira passa e passa o que eu mais gosto do Esquilab é que ele fala a vida é muito curta pra gente não dar o cu nenhuma vez ele fala assim não eu só dei três vezes eu não sou gay eu só dei três vezes quatro mas um não causava muito medo eu não lembro as outras três eu dei pra dar se tem certeza e aí o o Diogo defende assim é cara tipo caralho caralho como é que você vai passar por essa experiência que é vida sem dar o cu uma vez ó o Tucano tá se entregando rapaziada vai dar merda isso aí tá vamos tá pau a pau o Tucano é o que Tucano é firme tá ganhando mentira 23% quase lá 32% passivaço 42% mas tá pau a pau literalmente é puta bota aí bota aí eu tô tentando tá aparecendo calma aí eu tento me identificar com a figura do passivo o passivo é foda o passivo tá ligado na geometria o passivo tá ligado na live pics aí calma temos o Caleb já tá cagando água de tanto como é que você caga água porque tuas pregas já não segura nem só sai tá de sacanagem eu sou tatuado mas não tem essas piras aí não mano pila louca não de falar essas merda na internet não caralho é o Pec mandou áudio pra mim ó puta que pariu rai tá de sacanagem eu sou tatuado mas não tem essas piras aí não mano pila louca não de falar Então, os malucos da Seleção Sub-23 Olímpica, todo mundo me segue, todo mundo me acompanha. Talvez não me segue, mas me acompanha, sabe quem eu sou. E aí, o assunto lá semana passada era o bagulho da tatuagem. No Brasil inteiro, cara. O assunto lá na Seleção foi o bagulho da tatuagem. E aí, os caras estão zoando um cara que tá pra botar tatuagem, e fala aqui, olha o Rayan, olha o Rayan. Não consegui colocar, cara. Mas é legal, cara, os caras sabem quem eu sou. Eu não conheço nenhum jogador de futebol do meu amigo meu que não sabe quem você é. Todo mundo sabe quem você é. André Balada? Ah, o André Balada mandou mensagem pra mim, ele já sabia que eu era. O André Balada sabia, ele falou, caralho. Deixa eu ler, que tem três... André Balada. Ih, Ih, caralho. Saiu a entrevista do Putin. Com quem? Com o Tucker Max, Tucker Carlson, calma aí. Vou assistir, vou assistir. Putin Interview. Cara, tem uma muito boa, que é a do Lucas Scherner. Porra, saiu hoje! Eu vou, eu vou, já vou... Três horas. Manhattan Beach é o caralho, eu vou assistir o Putin. Caralho, vamos assistir em live. A gente pede uma comida e fica assistindo aquela porra. Vamos fazer react ao vivo. Muito puto americano. Bora, bora, bora. Amanhã. Pode ser. A gente põe aqui, ó. Rapaziada, amanhã, nesse horário... Vai ter o bigode do Cauã e a gente... São duas horas de entrevista. A gente vai falar, para, 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 para. E vai ficar reagindo. Vamos reagir à entrevista do Putin. Não, o Putin é meu primo, porra. Ah, Lala, bota aqui a passividade. Calma, que tá difícil. Live pics enquanto isso, Cauã. Live pics. Não, tu clicou no Pedro, cara. Eu sei, eu sei. Só que tá bugado, cara. Eu tô querendo aumentar a porra do som. Calma. Olha lá. Eu clico no bagulho e não sobe. Tá foda. Porque o som tá saindo da mesa. Não tá não, cara. Pô, vou ter que chamar o técnico? Que técnico é o meu peru, pô? Calma. Vou resolver. Bom, deixa aí, deixa o Merchan aí. Beleza. Deixa o Merchan aí. Live pics, calma. Live pics. O que tu quer não gosta de ler live pics, cara. É o... Pô, tô tentando de ir pra uma rainha, tô aceito. Vamos lá. Live pics. Ô, mano, foram tudo pro cacete. Calma aí. Caraca. Bom, vou ler o live pics, mas não tá aparecendo na tela. Ah, é. Tá aqui na live pics, na tela live pics. É, mas é... Ih, a Luciana falou que tá desculpado. Ih, a Luciana falou que tá desculpado, Rainzinho. Tamo junto. Mas lê aí, Rainha. Vinícius D... Ah. Vinícius D. Qual a opinião de vocês sobre o governo brasileiro usar inteligência artificial pra identificar quem comprou criativos e taxar isso? É, eu não vou falar sobre o governo desse país, não. Vou falar sobre o governo de outro país, tá bom? Um país aí, muito longe do Brasil, mas que tem um governo parecido com o do Brasil. E esse governo que tá longe do Brasil, eu acho que é só o começo. Eu acho que vai cada vez pior. Quanto mais tecnologia tiver na mão do governo em relação a isso, mais eles vão procurar a gente pra roubar nosso dinheiro, nos controlar. Então... Cara, eu acho que a solução é não ser residente, não ser cidadão desse país. É o que eu vou fazer futuramente, né? Eu nunca fui desse país aí, talvez, né? Não sei. Mas, enfim, eu acho que todos os países do mundo, sobretudo do Ocidente, Mano Oriente, também da mesma coisa, a tendência é cada vez maior o controle do governo e da sua população. Então, eu vou acabar com o dinheiro físico. Vai ter só a CBDC, né? Já tá no Brasil esse projeto. Na União Europeia também já tá esse projeto. De não ter mais dinheiro físico. E ter um dinheiro criptoativo na sua moeda, que substitui o real, substitui o euro. A tendência... E quando eles tiverem o controle sobre a tua moeda, cara, vai ser muito mais fácil de taxar e muito mais fácil pegar o teu dinheiro caso você faça alguma coisa que o sistema não faça. Hoje em dia, sem todo... Sem IA, sem porra nenhuma, tem influenciador de um país aí, que não vou falar o nome, que foi taxado pela Suprema Corte desse país aí porque falou uma coisa que não gostou e perdeu 300 pau, o cara pegou da conta dele. Então, a tendência é pra pior. É pra pior e é um caminho sem votos. Fazer o quê com relação ao governo? O governo precisa pra sobreviver roubar você, então? Tucano, o teu cabelo tá com uma cor diferente aqui, com essa luz. É com essa luz, né? Qual o nome dessa cor? Pra mim, isso aí, sei lá. Não, tem que falar o nome certo da cor. Quem falou outro dia? Foi o outro cara, por isso que eu não tava aqui. É cor Caju, mano. Caju! O Cauã, ele vai no cabeleireiro dele. Oi, cabeleireiro homossexual. Dóxia, coloca meu cabelo cor Caju. Ah, outro... Rapaziada, rapaziada, eu quero colocar aí no chat, perguntar aí vocês no chat. Sintomas de que o Andrei Toríbio, no fundo, ele é passivo. Meu... Cara, eu tenho dois sintomas muito fortes. Primeiro sintoma, o cabelo dele Caju. O segundo sintoma, ele gasta 150 euros pra cortar o cabelo. Mas vamos lá pro segundo OVPIX. Coloca aí, ó. É esse aqui, né? O pessoal cor do Caju, o pessoal leva do Caju. Ó. Olá, meu nome é Bruno, eu... Não, não. Meu nome é Bruno. Eu tenho um negócio de joias de prata, como faço pra minha empresa crescer cada vez mais, se tornar grande, igual Pandora, Vivara, entre outros no mercado. Usar vírgula. Calma, calma. Você com o seu conhecimento aí de moda, de mercado, porque assim, ó, o cara tá em negócio de joias. Joias é um mercado de luxo. Moda. Luxo, lida com branding. Qual é o seu... O seu... A sua... Sua recomendação pra ele, Calma? Canfiar conteúdo na sua empresa, seja propaganda, seja enviando joias pra algum famoso, alguma influência. Leia este livro. Ou pode ler este livro. I'll raise the 22 Immutable Laws of Branding, as 22 leis imutáveis do branding. O que você precisa é posicionamento. Tá. Cara, é o posicionamento que faz com que a Louis Vuitton cobre 10 mil dólares numa bolsa que custou pra ela pra fazer 300. E as pessoas justificam na cabeça no investimento. É isso, é isso. Então o nome disso é posicionamento. Cara, isso aqui é o meu relógio 03. Qual é a marca desse aí? Aldemar Piguet. É o meu 03. Qual é o 02? É um Rolex Daytona que eu acabei de comprar. Você gosta de relógio, hein? Comprou outro? Não conta pra ninguém, não. Puta que pariu, tá brincando. Depois o passivo sou eu, né? O cara tá cheio de joia aí. Reserva de valor. Por que que relógio é reserva de valor? Porque alguém no passado posicionou o relógio como reserva de valor. E fez todo mundo acreditar que aquilo ali tinha um valor. Porque, cara, isso aqui também não deve ter custado pra Aldemar Piguet nem mil dólares pra fazer. O Brandon custou muito mais, né? E custa 30 mil. Tá. Próximo LivePix. Calma, o que que aconteceu com esse slideshow aí, cara? Não sei também. Eu tô apertando pra dar o comando e não tá indo. E acabou os LivePix. Teria que reiniciar o computador. Calma, então esse liveshow tava aí desde que o técnico tava aqui ou você soube? Você já ativou ele? O quê? O slideshow. Como assim? Não, não. Tu sabe subir ele ou vou ter que contratar o técnico aqui só pra subir isso de novo? O comando pra eu coisar não tá indo. Tipo, eu tô apertando aqui o comando não tá indo parar. Eu tenho uma teoria contrária ao relógio com reserva de valor que é que quando dá merda, quando dá crise, a primeira coisa que o pessoal tenta vender é joia, né? É item de consumo. Então pega 29 ou então 2008. O cara quebra e vai tentar vender relógio. O relógio cai muito de preço muito rápido quando a gente quer vender meio tempo. ouro como reserva de valor. Bom, eu não tenho essa experiência porque eu nunca passei por uma crise assim com relógio no pulso. A gente tá vendo no agora, né? Imagino que... Cara, realmente o preço dos Patecs e dos Rolex caiu pra caramba mesmo. Do carro também, né? Do Tesla, por exemplo. Tudo cai quando tá crise. Mas caixa... É. Novo livro do Ryan, passivando tudo. Gostei. Vou escrever um livro. Aprendi com ele. Caralho, você tem uma... Tudo que aprendi com o Ryan é desde 2018. Tem vontade de lançar um livro? Tenho. Tem que começar... Cara, eu não tenho experiência de escrever o Ryan. A gente escreveu 15, né? Foram quantos até hoje? 11? 10. 10. Cara, qual livro teu eu não li? Arábia eu não li? Primeiro Milhão eu não li? Ah, não li o Primeiro Milhão? Não. Eu comprei, mas não li. A maioria eu ouvi porque tinha no canal dele antigamente. Tinha no meu canal, tinha no e-book. Bom, vamos abrir o modo caralho na live. Que isso? Henrique Bernd. Tucano é frouxo, rá rá. 5 milhões é pra torrar até os 26 e depois fazer filho. Insta Henrique Bernd. Luciano Chama. Ah, já li isso daqui. Rapaziada, a partir de agora você pode mandar qualquer valor no Superchat e nós leremos aqui a moda caralho. Ela mandou 279 o Chama? Mandou, é. E mais Superchat lá. Obrigado, Chama. É o limite. É o máximo. Caralho. Não dá pra mandar mais que isso. o Taglia, sou editor, faço 5K, como escalar, trampa pra gringo? Sim. Ó, mandou menos de 10, mandou 10 reais ou menos, a sua resposta é monossilábica. Ah, hoje a live rendeu, hein, rapaziadinho? Rendeu o quê? Eu tô cansado, mano. Mano, eu não vou conseguir ir pra Manhattan Beach, não vou conseguir sair e falar com gente. Caralho. 3 horas de live, Jarrar. Olha só. 3 horas e 20. Olha pra cá. Live pic? Outro? Calma. Obrigado, Luciana. 225 dólares no chat. Luciana, mandou 10,90, escreveu live pics. Ih, live pics. Sim. Rapaz anterior do live pics, parar com joias de prata. Isso não é joia. Caralho, a Luciana é muito foda. Ela é muito rica. Obrigado, Luciana. Você pagou. Rapaz anterior do live pics, parar com joias de prata. Não, a gente já chamou pra Portugal, como tava com o Peixena fazendo live, chamamos a Luciana já pra Portugal, chamamos pro evento de Goiânia. Por que ela não vai? Cara, diz o Daniel que ela não quer aparecer porque tá levemente acima do peso. Foi o que o Daniel... Fala isso, porque mulher não gosta de falar dessas coisas, não. Mas é isso aí que ela falou. Ó, tem um live pics aí, ó. Pablo Almeida. Aqui a gente tem uma certeza, se o Tucano não dá, ele empresta. Quero te comer não, Pablo. Não, Tucano, você não come, você dá. Eu sou totalmente ativo, cara. Cara, como é que um ativo é tão afeminado assim, cara? Acho que é herência genética. Meu pai era muito afeminado também, né? Teu pai é machão, cara. Ele é muito carinhoso, nunca, tipo, eu vejo você gritando com a tua filha, eu penso, cara, nunca tomei um grito do meu pai. Pra mim é estranho. Nunca tomei. Maninho. Pô, eu tomei vários gritos do meu pai, né? Eu imagino. Eu também. Eu imagino. Da minha mãe, eu tomei grito. A minha mãe... Tá cabeça na privada. É, mas não entrou, óbvio. Cara, eu já peguei muito do seu pai, eu já te falei isso, né? Cara, isso é... É mesmo, cara? Tem superchat aí? Tem superchat? Cauã tá mostrando demais de não criar conteúdo no Instagram, tá deixando o dinheiro na mesa e sendo escravizado aí na gringa. Tô falando isso pra ele. Tem razão, Pedro de Andrade. Tucano, você tá... Acalma, você tá há dois meses com o seu negócio de lavar carro. Quantos carros você lavou? Newsletter. Newsletter. O que eu acho de newsletter, sendo que e-mail é coisa de velho, tamo junto, rapaziada, nos Estados Unidos estão dizendo que é o novo futuro. Aqui no evento que a gente foi, estavam defendendo muita newsletter. Muita defesa de newsletter porque as redes sociais não entregam para o seu seguidor que é o seu cliente. Então não é impossível você fazer um CRM em redes sociais, especialmente com a tiktokização. A Luciana nunca apareceu porque vocês vão querer me jantar. Em que sentido, Luciana? Jantar como? Ganhar um argumento ou jantar de se alimentar de você? Não, o Rayan é a pessoa mais educada, mais... Em termos de atacar a mulher, eu sou muito pior do que o Rayan. O Rayan... Caralho, pode crer. O bote do Rayan é mais agressivo que o meu, mas eu boto o tempo todo, entendeu? Caralho, o Tucano é atacantaço. Não acredito. Muito. Eu sou tipo cobra. Mas quando ele vai, quando o Rayan vai, ele vai. Ele pega, ele pega. Ele é assim, ó. Eu tomo muito mais não que o Rayan. É, eu não tomo não mesmo não, cara. Muito raro eu tomar um não. Tô de meme, Tucano. Não deu pra ler. Apesar da sua passividade, você conhece o Tarkanga bastante. Tamo junto. Quero te comer não, Pablo. Tucano. Tucano, vai ter conteúdo no Instagram a partir de amanhã. Relaxa, rapaziada. Três rios por dia. Obrigado, Diogo. No Cauã? Não, ele trabalha comigo, Diogo. Mas... Porra, ele trabalha comigo também. É, eu sei. Por isso que ele tá rico. Eu sou muito pai. Eu não faço conteúdo pago com o cara. Não acredito se você tá pagando ele desde esse tempo todo. Eu parei de pagar dois meses atrás porque eu falei, caralho, eu tô te pagando seis meses sem fazer nada. Quando eu voltar, eu te aviso. Faz uns meses de graça e tal pra recompensar, mas... Manda ele fazer os cortes dessa live. Já tá fazendo. Hawan, saudade de você comendo o Gui... Rayan, não é Hawan. Saudade de você comendo gummies com pericão. Boa época, hein? Cara, Tucano. É isso aí que deu o Montenegro. Eu não tenho coragem com o Megamis não, cara. Amanhã é live nossa reagindo ao Putin. Depois da live você quer falar com o Megamis? Sábado, eu vou te batizar antes e você vem aqui batizado. Na live? Rapaziada, o Tucano, quando tá sob substâncias... Café, você já vira, imagina, a substância forte. Cara, o Tuc... Putz, eu joguei aquilo fora. Ah, qual é, cara? Aquele xarope. Droga não. Café é droga, cara. Joguei o xarope fora. Mas Tucano, Tucano, eu vou arrumar um negócio pra você. Antes da live de sábado você dá uma baforada naquilo e vem aqui e fala na câmera. É impressionante o que acontece com este ser humano. Eu sou muito sensível às energias espirituais, né? Aí, ó. Tô fazendo facul em Portugal em engenharia de software e aqui tem programa Erasmus para passar um semestre em outro país. Aonde você escolheria 19, 20 anos? Itália ou Espanha? É onde a putaria acontece. Pela minha experiência. Eu fiz faculdade em Europa também. Sério? Tem putaria Erasmus na Itália? Pra caralho. Todo mundo fala, todo mundo traz Erasmus. Eu jurava que era Barcelona e Sevilha, mas Sevilha do lado de Lisboa. Putaria braba, braba é cidade universitária. Onde não tem nada é só universidade. Salamanca, Granada. Salamanca. Bravo pra caralho a putaria. Agora, Espanha e Itália é onde a putaria rola e ninguém aprende nada em Erasmus. Então vai pra putaria. Se não é pra putaria nem vai pro Erasmus. Na boa. Quer estudar? Fica em casa. Tô brincando, menino. Eu sei que vocês são gentil, mano. Pior que eu estudei em Erasmus, cara. Eu estudei no Erasmus. Comi muita gente. Eu não fiz. Eu não podia porque meu vício era só na Espanha. Eu era matriculado na Espanha. Tô brincando, menino. Eu sei que vocês são gentil, mano. Como eu fiz economics em inglês, todo mundo que era era minha turma. Então, cara, eu me diverti muito. Meu arrependimento é que eu fui pouco pra faculdade. Na autônoma, na UAB, lá em cima. Rayan, é isso? Novo Flávio Marçal? Vai tomar no cu. Não. Bateu, Tucano. Bateu? Valeu, galera. Não, não. Segura a live aí. Eu tenho que mijar, cara. Mas vai lá. Sai você que eu vou segurar aqui um pouquinho mais. Segura aí, Cauã. Tô indo aí. Rapaziada. Modo Big Brother? Não, não, não. Tem que ler lá. Eu vou pra cá atrás da câmera. Live pic, 100 reais. É que como eu mexi... É, eu não acredito, Tucano. Tá assim desde aquela hora? Não, cara. Tô trocando aqui toda hora. Eu não sei, ó. O comando é isso. Fala, galera. Agora quem responde sou eu, os live pics. Live pics não, porra. Os super chats. E o Rayan não me interrompe mais. Então é o momento de eu falar com vocês de boa. 1, 2, 3? Não. É, não tá indo pra trocar de tela no canal de tabulado. Todo lugar tem putaria. Cara, você tá entendendo o nível da putaria muito diferente dos países. Quem falou isso falou muita merda. É mesmo isso? Tipo, qual parê que você falou? Pra Erasmus a Itália e a Espanha. Não, 2 é a câmera aberta. Só cuidado que você vai colocar na câmera aberta. Como que tá isso aí? Não, eu vou colocar vocês lendo esse bagulho aí. Caralho, 3 horas e 20 de live lá já, mano. Vai tomar no cu. Pois é. E o cara acabou de mandar mensagem da minha autora. Ele falou assim, cara, a live tá boa demais e pelo visto vai demorar um pouco mais. Vou fazer um café pra vir brabo pra cá. Como eu não tenho super chat, vou mijar. Seus otários. Vai lá, Tucano. Rapaziada, eu quero saber aí de onde vocês estão falando e mandem mais super chat pra gente dar uma interagida legal. Ó, já marchei muito do Erasmus e tô em Faro barra Algarve. Raião gosta muito de Algarve. Algarve. Gosta, né, Raião? Uhum. Lugar bonito. Eu queria conhecer Portugal. Tá faltando, rapaziada. Caraca. O pior é que mesmo atrás da câmera cansa muito também, cara. Tá lá nas costas. Goiânia. Goiânia é bom, mano. Rio de Janeiro, Vila da Penha. Cara, que só... O Negão Empurrado hoje postou uma foto lá no Meia, mané. Caraca. Aí ele falou, obviamente, lugar de gente que come gente. Da casa do Gurgel. Ixi. Em Algarve. Boston Massachusetts. Não consigo falar Massachusetts. Viu? Foda-se. Massachusetts. Massa... Ah, foda-se. Trabalhinho pra caralho. Calma, tu não pode ficar mais seco. Não, eu tô... É que eu tô... É que eu tô olhando. Calma, eu tenho saudade de tu na Europa passando perrengue. Cara, passando pra... Parando pra lembrar, teve muito pouco, tipo, perrenguezão que eu passei. Eu acho que eu não passei nenhum perrenguezão. Acho que o maior perrengue que eu fiz foi cair no beijo do hostel e eu tive que dormir na porra de uma tenda. Mas tirando isso... Qual país? Kosovo. Kosovo? Não, Alba... Albânia? Acho que sim. Foi Albânia. Aí, pô... Caiu no bait tremendo da porra do cara. Vem pro Paraná, piazada. Faça o networking com o mano Eric Santos, que é o vulgo Colby Jr. Clips, ele mora no Paraná. Brabo. Cara, mas tá maluco. Foi engraçado. A minha reação foi meio bizarra, que eu olhei assim a cabana e falei assim, impossível isso. Eu achando que eu ia ficar num quarto na moral e tal. E eu falei, cara, não tem como trocar. Aí eu já tinha feito. Aí ele, pô, mal confusão. Eu falei, cara, me deixa lá mesmo. Aí eu fiquei na porra da... da cabana mesmo. Mas foi uma boa experiência. Dormi na... no rooftop de um hostel dentro de uma cabana, de uma tenda, né? No caso. Não. Tô te esperando aqui. Eu tava contando a história que eu fiquei numa... numa... numa tenda na Albânia. Tu gostou, né? Desse negócio de apertar o som, né? Tem superchat aí? Tem superchat? Só um... Esse cara aqui na hora que você foi, ó. Já marchei muito do Erasmus, tô em Faro, barra o Garve. Vamos terminar a live que tem 667 pessoas. Não quero que tenha aqui o número que não pode ser mencionado. Qual é, cara? Qual é, rapaziada? Não tem superchat? Vai numa live, então. Esse número tá muito perto com o número do capeta. Vai ter... Não tem superchat, pô. É 656, na verdade. Ah, tem um aí do... Gostar de mulher musculosa é passividade? Sim. É por quê? Parece um macho a porra da mulher, caralho. Mas é... Mas é mulher? Tucano, me ensina inglês. Cara, eu tô com o curso fechado e agora não dá, não. Vai ter que esperar um pouco mais. Quando que você vai botar? Se Deus quiser, em abril, cara. Esse é o programa. Vai sim, abril. Se Deus quiser, não. Eu vou querer. Abriu. Amém. Tem que voltar a trabalhar. Nem por grana, por alma. Você tá trabalhando aqui, tá fazendo vídeo, os vídeos vão saindo no seu perfil. Sim, mas trabalhar mais, digamos assim, né? Tem que... Infelizmente, tem uma missão muito grande no mundo. Não posso... Infelizmente, não. Felizmente. Tem que honrar, cara. Deus me deu muito talento pra ficar... Vai com a bondagem. Tucano precisa ter cadeira cativa. Cara, talvez eu me distancie dos Estados Unidos e... Tem que ficar o Tucano fazendo live com o K1 aqui, cara. E aí? E aí? Eu... Entendo no porra nenhuma dos seus assuntos de geopolítica. Tem que chamar alguém mais inteligente que o K1. Todo respeito ao K1. Não, mas é porque... O pessoal fala que o K1 tem que ir negativo. Na época... No início, eu não conseguia tocar live com o K1 e com o Daniel porque eles não acompanhavam. E o K1 tinha que ir negativo mesmo, assim. Tipo, ele era muito menos esperto que agora. Hoje em dia, o povo, o público consegue intermediar o eu e o K1. Mas é... É porque é um assunto realmente que, na época... Pô, o Ryan estava... Na época, ele estava falando muito de ação. Ah, é? Caralho, irmão. Sem nada. Não, o K1 quando abre... Cara, ele fala de NBA, às vezes, uns temas, ele puxa. Eu não tenho conhecimento. Pô, hoje tem... O K1 conhece de cultura inútil mesmo. Hoje... Fala aí dos super-heróis. Não, não. O K1 vai pra Aspen. Vou te lá esquiar. E... Tem um assunto que está rolando na Academia do Oscar. Não sei quando vai ser o Oscar, mas daqui a pouco vai rolar. 150. Né? E você... Não sei se você viu, mas teve o filme da Barbie. Sim, assisti. Você assistiu o filme da Barbie? Assistiu. Gostou? Não. Tá. Você viu... Extremamente satânico o filme. Ah, é mesmo? Sério? Por que satânico? Ah, cara. Se a gente quiser, a gente faça aqui um dia o filme e eu explico ponto por ponto onde tem satanismo. Eu não assisti. Cara. Enfim, a parada é o seguinte. O Ryan Gosling, que é o Ken, ele foi indicado a melhor ator coadjuvante. E a Margot Robbie, que é a Barbie, não foi indicada a nenhum prêmio na Academia. Tá ligado? Sim. E aí, estão falando que foi boicote, que é machismo, porque o ator coadjuvante... Quais as melhores cidades na Croácia pra comer mulher e festas? Tem 32 anos. Melhor, mais econômico que eu sou de poder. Airbnb pelo trajeto. Ryan responde que foi a Croácia, 5 reais. Split e Havar. Você ia falar Zagreb, não? Já deu. Já deu. O cara já pagou aqui 5 reais que ele tomou no cu. QI, temperatura ambiente. Hoje em dia não tá mais assim, não. Hoje em dia já... Temperatura ambiente. Mas é foda. Já o político é um assunto que eu não domino tanto. Galera, vamos fechar a live. Tô cansado demais. É, eu ainda tô cansado. 3 horas e 20, porra. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto